gestora de projetos da Comunidade Santo Antônio Comuna. Passamos agora a palavra à deputada mediadora, deputada Ana Paula, para dar início à palestra e à mediação do debate. Boa noite a todas e a todos, as que estão e os que estão aqui presentes, aos que nos acompanham também, pelas redes sociais. É motivo de muito orgulho estarmos hoje aqui nesta noite na Escola Legislativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para mais uma edição de um trabalho desenvolvido no programa Sempre Vivas, Mulheres em Luta contra a Violência, um projeto que nós, juntamente com a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, constituímos, desde o ano passado, numa articulação feita a muitas mãos, construída com várias entidades, várias mulheres ligadas a diversos movimentos, instituições, discutindo mesmo a relevância e a importância da presença da mulher no mercado de trabalho, na sociedade de uma forma geral, e também com muita preocupação os índices enormes de violências que nós vemos vivenciando e acompanhando através dos noticiários e das grandes pesquisas. O Sempre Viva está reproduzindo uma série de painéis. Este é o segundo painel. Nós vamos tratar hoje da mulher no mundo do trabalho. E essa temática foi construída numa perspectiva de que várias são as formas de luta contra a violência. E trabalhar a autonomia da mulher, a capacidade da mulher, da sua capacidade financeira, do aproveitamento da sua formação, da sua qualificação, é uma das formas de também fazer com que ela não seja refém dessa violência que muitas vezes acontece nos seus próprios lares. Então, independência financeira é extremamente importante. As mulheres reconhecerem, saberem e lutarem pelos seus direitos enquanto trabalhadoras é um outro aspecto muito importante. E nós vemos, ao longo da nossa história, percebendo que o mercado e que a inserção da mulher ainda é muito desigual. Nós ainda recebemos salários menores do que os homens, mesmo exercendo as mesmas funções, e o pior, sendo mais qualificadas que eles. Que as mulheres, segundo os dados de pesquisa, elas têm ainda uma qualificação superior a muitos homens. E no mercado de trabalho, ela tem uma remuneração incompatível. Quando a gente pensa na questão do trabalho informal, somos nós, mulheres, também que ocupamos o maior percentual de vagas de trabalho informal. E aí nós vamos, ao longo do nosso debate, discutir também um pouquinho sobre o impacto da previdência e vamos perceber que nós, mulheres, seremos também as mais afetadas, frutos dessa proposta da reforma que está posta lá em Brasília. Nós vamos criar um momento aqui para aprofundar sobre. Quando a gente pega os dados de cargo de chefia e gerência, embora estejamos também em maior número nas empresas, é claro que em determinados segmentos a gente ainda é minoritário, mas na grande maioria somos majoritários, nós ainda ocupamos menos cargos de chefia e menos cargos de gerência. E, para não deixar esse nosso dado numérico, histórico, passar desapercebido, aqui também no parlamento, onde nós ocupamos o espaço de forma eletiva, nós, mulheres, também somos minoria. Nessa legislatura, somos dez mulheres, o maior volume de mulheres já ocupado na história de Minas Gerais. Tem um detalhe que eu considero importante ressaltar, que pela primeira vez na nossa história, do nosso Estado, nós elegemos mulheres negras. Somos três deputadas negras eleitas nessa legislatura pela primeira vez na história. E as mulheres negras também são as mulheres que ainda sofrem muito no mercado de trabalho. Então, é muito importante a realização deste encontro, deste debate. Acho que vem um momento oportuno para que nós, mulheres, mas que toda a sociedade possa se comprometer com a luta pela vida plena e justa para todos nós. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, são tempos que a gente percebe facilmente os retrocessos, direitos vêm sendo tomados, direitos vêm sendo retirados mesmo da população, e nós, mulheres, não ficamos fora deste circuito. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem aproveitar bastante desta oportunidade que a Assembleia Legislativa nos oferece, para que possamos, ao final, fazer um grande debate e, certamente, estarmos sempre vivas no nosso contexto familiar, comunitário, social e dos nossos empregos. Uma boa noite a todos. Para iniciar as nossas exposições, eu vou passar para a Elaine, Elaine Maurício Bezerra, ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campinas, e vai compartilhar conosco um pouco sobre a temática. Bom, boa noite. Boa noite a todas e todos. Acho que tem muito mais mulheres. Queria, inicialmente, agradecer de verdade, imensamente, o convite, agradecer à deputada por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho as coisas que a gente vem refletindo, vem pesquisando. Acho que esse exercício nosso na academia só faz sentido quando ele também faz sentido para a sociedade como um todo, quando tem uma contribuição, e, principalmente, para as mulheres. Eu também gostaria de parabenizar a iniciativa do programa do Sempre Vivas. Acho que é superimportante você ter esse programa em um ambiente, como a deputada bem mencionou aqui, que ainda é masculino, que ainda é machista, patriarcal. E é a partir de iniciativas dessa forma que a gente consegue ir quebrando as barreiras e ampliando a participação das mulheres e ampliando também a conscientização das mulheres. Eu tomei conhecimento do programa agora por ocasião do dia 8 de março, que acompanha um pouquinho a atuação das mulheres aqui na Assembleia. Não é objeto de pesquisa, mas acompanho como mulher, como feminista. E acho que é superimportante essa iniciativa. Eu trouxe uma apresentação. Alguém pode ajudar? Que, na verdade, não é essa, é a outra. Porque a gente não sabia como ia ser a ordem. É só minimizar. Eu até já deixei aberta. E para a gente tentar aproveitar bem o debate, porque eu acho que é tão importante quanto é a nossa contribuição aqui ao debate, que ela pode gerar, eu vou tentar fazer essa primeira contribuição em uns 30 minutos. A gente tem de 30 a 40 minutos, mas se a gente... Ai, eu vou... Obrigada. Mas eu vou tentar fazer em 30 minutos para a gente ter um pouco mais de tempo para o debate. Acho que é fundamental. Está bom, o som... Está tranquilo? Porque, às vezes, eu falo meio rápido. Se vocês sentirem que estou falando meio rápido, vocês levantem a mão aí, pedem socorro. Eu dividi essa exposição em quatro pontos. Primeiro, trazer alguns marcos iniciais do debate. Um segundo momento, trazer um pouco o que a gente entende de quais são as principais características ou fenômenos, digamos assim, da inserção das mulheres no mercado de trabalho, ou seja, no trabalho remunerado. Depois, trazer alguns dados mais atualizados só de alguns setores. Eu não sou economista, na verdade, eu uso um pouco alguns dados só para me ajudar aqui na reflexão das coisas que eu trago. E, por fim, pensar um pouco sobre o que está posto aí, digamos assim, para o próximo período em relação ao trabalho das mulheres. Quais são as tendências que estão apontadas ou mesmo os desafios que a gente tem em relação à questão das mulheres. Acho que a deputada aqui, inicialmente, também já falou que a questão da autonomia, a autonomia econômica das mulheres, ele segue sendo um desafio fundamental, principalmente nesse momento de crise, de crise econômica, de crise... e de desaceleração mesmo, e aumente de desemprego, e essas coisas todas. Então, a ideia é que, no finalzinho, a gente converse um pouquinho sobre isso. E aí, para a gente começar... Pode passar a próxima. Ah, é, sou eu, não é? Agora vai dar certo. Eu queria trazer uma reflexão que é importante. Eu acho que... Não sei se... Acho que a maioria de vocês também já deve ter ouvido falar ou já tem conhecimento de que parece um negócio muito simples, mas é muito importante afirmar que as mulheres sempre trabalharam. Na história da humanidade, as mulheres sempre trabalharam. Elas nunca estiveram fora dessa dimensão que a gente chama da produção econômica. Porque, muitas vezes, a gente, quando vai contar a história da inserção das mulheres no trabalho remunerado, no mundo do trabalho, a gente data da Revolução Industrial, que, de fato, você teve uma inserção massiva, expressiva, das mulheres naquele período, nesse trabalho mais público. Mas as mulheres sempre trabalharam e esse trabalho sempre gerou riqueza econômica, mesmo naquelas sociedades mais originárias ou mais simples. O feudalismo... E aí, se a gente também for andar um pouco para trás, um pouco mais atrás na história. Então, isso é importante para a gente ter a dimensão de que o que acontece com a participação das mulheres, de por que a gente data esse momento da Revolução Industrial como um marco, digamos assim, dessa presença expressiva das mulheres, é, na verdade, o assalariamento das mulheres massivo e a entrada delas nesse mundo mais público, digamos assim, do trabalho público num trabalho sobre uma outra organização econômica, que é o capitalismo, que é também onde a gente, inclusive, marca um pouco essa, digamos assim, a origem, o nascedor desse sistema que a gente tem hoje. Só que a experiência das mulheres no mundo do trabalho, mesmo anterior à Revolução Industrial e anterior à organização do capitalismo como sistema, já é uma experiência marcada pelo que a gente chama da divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho vai se construindo mesmo a partir das sociedades mais primitivas, quando o homem começa ali, digamos assim, os humanos, eles começam a sair daquelas sociedades que eram nômadas e vão se transformando em sociedades mais sedentárias, que aí começam a organizar já um núcleo familiar, começam a organizar um tipo de produção, descobrem a agricultura, ou seja, vai se organizando como um sistema econômico. Nesse momento, a divisão social do trabalho, ela também já vai sendo marcada por uma divisão sexual do trabalho. E o que é a divisão sexual do trabalho? Para nós, a divisão sexual do trabalho é a divisão desse trabalho social, mas que é marcada por gênero. Ela é sexualizada, ela coloca papéis distintos entre homens e mulheres. E a divisão sexual do trabalho vai dizer para a gente que existem dois princípios, que a sociedade organiza o trabalho em dois princípios. O primeiro é o da separação, que existem trabalhos que são considerados de homens ou trabalhos masculinos e existem trabalhos que são considerados de mulheres. Acho que é bem perceptível para a gente. Vocês conseguem citar para mim o que é um trabalho de homem? O que são os trabalhos na sociedade que a gente disse que é trabalho de homem? Carregar peso, motorista, mecânico, metalurgia. e tem os trabalhos de mulheres. Quais são os trabalhos de mulheres? Cozinhar, professora, enfermeira. A sociedade organizou a experiência de homens e mulheres a partir desses marcos. Ou seja, existem trabalhos masculinos e existem trabalhos femininos. Só que não fez só isso. Além de separar em trabalho de homens e trabalho de mulher, ele hierarquiza, ele valoriza uns em detrimento de outros. Então, aqueles trabalhos que são considerados trabalhos masculinos são mais valorizados socialmente e, muitas vezes, melhor remunerados. E aqueles trabalhos que são considerados trabalhos femininos ou que são tidos como uma extensão daquilo que as mulheres fazem no interior dos seus lares por amor são desvalorizados e, quando chegam no mercado de trabalho remunerado, não são valorizados economicamente. E basta a gente vocês mesmos falaram quanto é o salário de uma professora, qual é a valorização que a professora tem na sociedade, uma enfermeira, uma pedagoga. E aí a gente vai... Podemos listar aqui assistente social, também que são profissões que são muito consideradas como profissões das mulheres. Então, a experiência das mulheres nessa sociedade é marcada por isso. Ou seja, por uma inserção que traz em si essas desigualdades que a gente chama da segregação, a segregação do mercado de trabalho e a desvalorização do trabalho das mulheres em detrimento do trabalho dos homens. E essa desvalorização está muito em função também, que aí tem a ver com a política, a separação do público e do privado. Ou seja, aqueles trabalhos que são considerados privados, exercidos no âmbito do lar, são considerados trabalhos de mulher. E aqueles trabalhos que são considerados públicos, e a política é um deles, é considerado coisa de homem, e por isso que as mulheres ainda têm muita barreira para entrar nesses espaços. E essa divisão, ela se fortalece, digamos assim, ela se agudiza com a ascensão do sistema capitalista, desse processo que a gente vive, e ela vai moldando a experiência das mulheres. Tem uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção nesse início, que é a gente também atribui a sociedade que a gente vive, além de ser marcada por essa experiência da divisão sexual do trabalho, ela é marcada por um forte viés patriarcal. O que é o patriarcado? O patriarcado é uma relação de poder onde o vetor da dominação vai do masculino para o feminino, ou seja, tudo que é valorizado, a referência de valor, a referência de poder é masculina. Então, a gente costuma dizer que a gente vive numa sociedade que é muito patriarcal, e um reflexo disso são os comportamentos machistas, a cultura machista, não vou entrar muito nessa seara porque não é o objeto dessa contribuição hoje, mas para dizer que essa valorização está ligada muito com isso, porque a gente ainda vive numa sociedade que é muito arraigada com esses valores. E aí, fazendo um pulo, um salto, mais para pensar, trazendo um pouco mais para a atualidade do debate, tem algumas características que as estudiosas do mercado de trabalho em relação às mulheres têm apresentado sobre como que se dá essa participação. Então, acho que um primeiro fenômeno, uma primeira característica que a gente sempre traz é a questão da feminização, principalmente a partir da década de 70. Ou seja, não é que as mulheres não estavam no mundo do trabalho e no mundo do trabalho remunerado, público, inclusive aqui no Brasil, já desde a primeira metade do século passado, do século XX, ali, anos 30, anos 40, quando iniciou a industrialização aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. As mulheres já estavam presentes, mas em uma menor quantidade, justamente por isso, porque a indústria ainda não era o lugar de mulheres, e também porque as pesquisas, os censos demográficos que apuravam esses dados também não captavam esse trabalho das mulheres e não captavam o trabalho que elas faziam por conta própria, os outros tipos de trabalho que as mulheres faziam. Então, não tinha informações sobre isso. A partir da década de 70, de 80, que os próprios indicadores dos institutos de pesquisa vão melhorando, do IBGE, é que a gente vai conseguindo registrar essa presença das mulheres. Mas, para falar de forma geral, a gente tem, eu separei ali algumas, digamos assim, umas seis características, que é a da feminização, que significa essa inserção expressiva, massiva das mulheres, a bipolaridade, ou a bipolarização do emprego das mulheres aqui no Brasil, a mixidade, a precariedade, a fragilidade do trabalho das mulheres em tempo de crise, e eu vou voltar nisso ali no final, quando a gente for falar das tendências, e a questão do trabalho doméstico ainda como algo que é quase que exclusivamente responsabilidade das mulheres, mesmo na sociedade atual, onde a gente já teve um grande avanço, digamos assim, no debate com a sociedade na divisão de tarefas com os homens, mesmo assim, a gente ainda tem, digamos assim, o calcanhar de Aquiles ainda é essa questão. Então, eu falava que ali, entre a década de 70 e 90, é quando a gente registra uma participação muito expressiva das mulheres, a Cristina Bruschini, que foi uma economista, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, ela vai dizer que a taxa de participação das mulheres salta de 18% na década de 70 para 59% no início dos anos 2000. Então, isso é um exemplo claro dessa expressiva inserção das mulheres. Isso está muito relacionado também com a mudança demográfica que o Brasil passa, que o país passa a vivenciar, a queda da taxa de natalidade, a redução do tamanho das famílias também é atribuída. Por isso que as mulheres, digamos assim, se liberam mais para ir para esse trabalho remunerado fora de casa, uma maior expectativa de vida das mulheres e também a escolarização, escolarização é um negócio que joga muito positivamente nesse aumento da participação das mulheres. As mudanças culturais, porque também acho que é importante a gente registrar aqui o avanço do debate do feminismo, do movimento de mulheres e feministas, do debate sobre a importância da igualdade, isso também gera efeitos, digamos assim, no comportamento social e isso também faz com que isso tenha mudanças expressivas e tenha um reflexo também no mercado de trabalho, essa coisa de que, acho que é muito comum para quem tem um pouco mais de idade, digamos assim, década de 70, 80, até o começo dos anos 90, ainda tinha aquela coisa de que os maridos não queriam deixar as mulheres trabalhar, imagina, minha mulher é minha trabalhar, não pode sair de casa. eu sou paraibana e tem uma cidade que se chama Bahie, que é uma cidade industrial, um polo de calçados e tudo mais, e é uma cidade que é muito conhecida lá como uma cidade de corno, de homens que sofrem por infidelidade das mulheres. E aí vira chacota, vira piada, vira um monte de coisa. E aí, quando você vai pesquisar a história de por que essa cidade tem esse imaginário, esses mitos, na verdade, era porque as mulheres iam trabalhar nas fábricas e elas trabalhavam em turnos noturnos. Então, os caras, ou seja, aquelas mulheres que eram casadas, eram atribuídas como se elas fossem traidoras, que não estivessem trabalhando, mas, na verdade, era porque elas trabalhavam em turnos noturnos e por isso que... Oi? Todas putas. e por isso que elas não estavam em casa. Então, criou um imaginário na cidade que é uma cidade onde as mulheres são putas e que os homens são cornos, digamos assim. Isso para falar um pouco que você tem uma mudança desse comportamento em certa medida. Hoje em dia, imagino eu também, pela minha experiência, de que não tem mais tão fortemente ou talvez mais explicitamente essa proibição das mulheres para irem trabalhar. Existem de outras formas, mas só para dizer que teve mudanças culturais importantes. Mesmo assim, as estudiosas do mercado de trabalho colocam para a gente que essa feminização tem um teto, porque mesmo em períodos de crescimento econômico, de aumento de emprego, as mulheres têm um teto, elas nunca chegam à participação econômica igual à dos homens. A maior participação que as mulheres tiveram foi nos últimos dez anos, entre os anos de 2014, 2005, 2015, mais ou menos, se você pegar esse período, o máximo que elas chegaram de participação foi 60% de empregabilidade. Isso significa que, mesmo com esse boom da sua participação, existe um teto, o tal do teto de vidro, que você fica olhando ali, que você vai acender, mas o teto não deixa as mulheres avançarem. E também porque a carreira das mulheres, a trajetória de trabalho das mulheres, tem uma amiga minha que é economista, e ela vai colocar que é sempre uma trajetória em W. Não é uma trajetória que sobe, baixa um pouquinho, sobe, é sempre uma trajetória em W, que significa que as mulheres interrompem, por vários momentos da sua vida profissional, interrompem a sua participação nesse trabalho remunerado, nesse trabalho público. Então, isso faz com que também esse fenômeno da feminização não seja uma coisa totalmente ascendente, ela chega a ter um limite. Então, isso é um elemento importante para a gente pensar a questão da participação das mulheres. Uma outra característica que eu citei lá no começo é a questão do... Deixa eu contar, já é a outra aqui. Eu aqui me atrapalhando com os slides. É a questão da bipolaridade ou bipolarização ou a dualidade do emprego das mulheres. O que isso significa? As mulheres, elas não estão, digamos assim, de forma horizontal em todas as carreiras, em todas as profissões. As mulheres estão concentradas. Tem uma parte das mulheres, digamos assim, que estão na base da pirâmide, que são justamente aquelas que estão nos serviços domésticos, comércio, e principalmente no emprego doméstico mesmo, no emprego doméstico remunerado, são essas onde está a grande parte das mulheres. E esse processo de feminização e a melhoria do mercado de trabalho também acendeu um pequeno núcleo, digamos assim, de mulheres que conseguiram chegar em carreiras mais preeminentes, em carreiras mais valorizadas socialmente, como algumas executivas, algumas profissionais liberais. mas aí você tem um gap, tem um miolo aqui da pirâmide que você praticamente tem uma parcela de mulheres pobres em trabalhos mais precários que sustentam, digamos assim, essas mulheres que conseguiram ascender e avançar na sua trajetória de trabalho. Então, esse polo significa que você tem um polo mais abastado e um polo mais precário. E algumas autoras vão colocar, inclusive, que isso é um elemento que nos interroga sobre a desigualdade entre as mulheres, que mesmo a gente, sofrendo das mesmas características, das mesmas segregação e desigualdade no mercado de trabalho, mas entre nós mesmos a gente tem desigualdade e segregações, porque, muitas vezes, como o trabalho doméstico ainda é, mesmo em, digamos assim, infrações da classe mais abastada, ainda é uma responsabilidade das mulheres, o que elas fazem isso? Se elas terceirizam esse trabalho, remuneram mal para as trabalhadoras domésticas, que geralmente são mulheres muito pobres e mulheres negras. Então, algumas autoras vêm problematizar essa situação, essa relação do que elas chamam da bipolarização ou a dualização do emprego das mulheres. Uma outra característica que tem a ver com essa inserção das mulheres no mercado de trabalho é o que algumas autoras vão chamar de mixidade. A mixidade é uma ideia que vai dizer que, embora o mercado de trabalho seja segregado, como eu coloquei lá na frente, que a divisão sexual do trabalho coloca que os trabalhos são separados entre trabalho de homens e trabalho de mulheres, isso é uma segregação. Você guetiza homens e mulheres em determinadas ocupações. Mas, a partir da década de 90, em especial nos últimos anos, nos anos 2000, você teve uma mixidade que significa uma tentativa de uma quebra desse padrão. A mixidade significa que você tem mulheres entrando, talvez mais fortemente, em profissões que são masculinas e, ao contrário, também homens entrando em profissões que são mais femininas. Eu, por exemplo, a minha pesquisa de doutorado, eu estudei justamente o caso dos homens no trabalho com costura. A costura, as oficinas de costura da indústria texto de confecções são majoritariamente femininas. Eu estudo uma região que produz roupa de baixo valor, aquelas roupas baratinhas, e lá você tinha uma presença muito forte dos homens também nas oficinas, nas máquinas de costura igual às mulheres. Então, para dizer que existe também esse movimento que indica para nós uma possível quebra dessa segmentação, no entanto, ela não é tão... Ela não se completa, digamos assim, essa... Obrigada. Essa quebra. E aí você teve, no último período, as mulheres na metalurgia, muito, inclusive, na linha branca, de celulares, nas fábricas de fogão, geladeira, e essa coisa toda. Então, você teve uma presença das mulheres aí. Na construção civil, inclusive, tinha projetos daquele programa do Governo Federal do Ministério de Política para as Mulheres do Proequidade de Gênero, que, inclusive, incentivava capacitação de mulheres para trabalhar na construção civil. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Então, era isso. As mulheres eram... E algumas empresas passaram a contratar essas mulheres, principalmente, para a parte de acabamento, porque aí dizia que as mulheres eram mais cuidadosas, atenciosas no acabamento do que os homens. Então, algumas empresas, principalmente as empresas da construção civil que faziam obras de padrão mais alto, chegou a contratar essas mulheres por conta disso. Desperdiçamento material, tinha um monte de argumentos, mas, de fato, as mulheres passaram um período em que as mulheres conseguiram entrar nesses lugares. No caso dos homens também. Os homens começaram a entrar no serviço social, na enfermagem, na educação. Então, isso significa que há uma quebra dessa mixidade, dessa segregação, embora algumas autoras vão dizer, a Lena Lavinas, que é outra economista, ela vai dizer que isso acontece mais quando os homens vão para profissões femininas. Então, as profissões masculinas, as mulheres ainda têm uma dificuldade muito grande de estar nesses lugares. Eu vou dar um pulo aqui, porque meu tempo começou a complicar. Mas, para dizer que a maioria das mulheres está em empregos de até um salário mínimo, e isso é um indicador de precariedade. Geralmente, empregos desprotegidos do ponto de vista da legislação. A deputada também falou que as mulheres são as que trabalham mais sem carteira assinada, elas estão nesse lugar. E tem um dado muito interessante que eu trouxe para vocês. Eu vou até pular lá, porque, quando a gente olha os dados... Ficou pequenininho, mas é... O que vai falar? A formalidade... Aqui está nos rendimentos. Isso. Que em áreas onde as mulheres são maioria, educação, saúde, serviço doméstico, inclusive o emprego doméstico, quando há registro de carteira, os homens são mais formalizados nesse lugar. Imagina o trabalho doméstico, que é um trabalho majoritariamente exercido por mulheres e mulheres negras. Elas são 80%, 90% da força de trabalho, digamos assim, do trabalho doméstico. Mas, em relação aos registros, os homens são mais formalizados nesse espaço. Então, você... Embora a gente tenha uma tendência, digamos assim, de algumas mudanças, de quebras, de algumas rupturas, mas muita coisa permanece. E essa manutenção dessa desigualdade é uma das coisas que permanecem. Como eu falei, a participação das mulheres num período recente vem caindo, o desemprego está alto, as mulheres também desempregam muito mais que os homens e a participação delas vem caindo no último período. Elas são as mais desocupadas nesse período todo e ainda recebem, em média, 25%, 20 e poucos por cento menos que o salário dos homens, mesmo quando estão na mesma função e, às vezes, com escolaridade mais elevada. Então, tem algumas coisas dos dados do mercado de trabalho que não mudam muito para as mulheres, embora a gente viveu, digamos assim, um período muito virtuoso, que o processo de aumento da valorização do salário mínimo, aumento da formalidade foi muito importante para as mulheres, mas alguns padrões de segregação ainda se mantêm. E aí eu vou aproveitar meus, sei lá, três minutos que eu tenho para falar de um negócio que eu acho que é muito fundamental, porque para mim é um debate que é importantíssimo, que é a manutenção sobre responsabilidade das mulheres das tarefas que a gente chama de reprodução social. Isso, além de todos esses dados que eu falei, tem vários outros que mostram o quanto as mulheres avançaram no mercado de trabalho, o trabalho doméstico ou o cuidado com crianças e com idosos ainda é uma questão que é feminina, ou seja, que é as mulheres que têm assumido na sua maioria. Então, primeiro, mesmo nas políticas mais avançadas que a gente teve no último período, ainda foram muito tímidos, por exemplo, as políticas de creche, de educação de tempo integral ou de equipamentos coletivos que pudessem liberar esse trabalho das mulheres, foram iniciativas muito tímidas. E também a divisão de trabalho nos lares não acontece entre homens e mulheres. Tem uma reportagem que saiu recentemente, quem tiver interesse de aprofundar, tem o Instituto Patrícia Galvão que tem um boletim informativo e toda semana elas sistematizam coisas e mandam para a gente. Quando eu vi o título da matéria, eu disse, nossa, é isso mesmo. O casamento desobriga os homens da tarefa doméstica, diminui a quantidade de horas que eles levam na semana em tarefa doméstica. No caso das mulheres, não. No caso das mulheres, aumenta. Ou seja, homens que, quando solteiros, lavam, passam, cozinham sua própria comida, faz faxina na sua casa, uma vez que eles casam, eles deixam de fazer isso e as mulheres não, pelo contrário, as mulheres acabam agregando, ou seja, aquele trabalho que elas já faziam como solteiras e agora faz para os dois e quando as crianças nascem, faz para o conjunto da família. E isso é uma coisa muito importante porque, num período de crise, e eu vou terminar com isso, o emprego das mulheres, a presença das mulheres no mercado de trabalho é muito vulnerável aos períodos de crise. Nos períodos de crise e de retração do emprego, as mulheres são as primeiras que são convidadas, entre aspas, a se retirar de casa. A primeira, acho que a primeira polêmica, digamos assim, midiática de quando o Michel Temer assumiu o governo foi justamente uma reportagem da Veja que coloca a bela recatada do lar. Qual é essa mensagem? Para além da coisa mais moral, qual é a mensagem? A mensagem é que você... É uma mensagem econômica. Quando o emprego acaba, de quem é a prioridade do emprego? Das mulheres ou dos homens. Só que como é que você vai tirar essas mulheres do mercado de trabalho depois de uma trajetória ascendente dessa desde a década de 70 para cá? Pode ser na marra, mas não vai ser só na marra que eles vão conseguir porque as mulheres não vão querer sair do trabalho remunerado. São com esses subterfúgios ideológicos, reforçando a importância dela estar em casa para cuidar dos filhos, reforçando a importância da mãe, reforçando... Não que isso não tenha importância, mas é um jogo, na verdade, de uma economia em crise para fazer com que as mulheres voltem para esse espaço privado. E aí as mulheres vão ficar sem remuneração. E isso a gente já viu muito ao longo da história. E nesse período que a gente está vivendo também ele aparece com muita força. boa que a companheira aqui vai falar da reforma da Previdência, mas os cenários para a vida das mulheres não são nada promissores. A gente, com o aumento do desemprego, com essa possível reforma da Previdência, que a gente vai lutar para que ela não aconteça, mas com o aumento do desemprego e com aquela PEC do teto dos gastos, isso aumenta a sobrecarga de trabalho das mulheres, porque se você não vai ter mais... Você não tem mais educação de tempo integral. Se você vai sucatear o serviço de saúde e o serviço de assistência social, vão ser as mulheres que vão ter que, ou conciliando ou não a jornada de trabalho, ou tendo que voltar para casa, cuidar das crianças e dos idosos. E com a reforma da Previdência, onde a maioria das mulheres, quando se aposentam, se aposenta por tempo de idade, isso é um indicador direto do aumento da pobreza no meio das mulheres. Então, vou ficar por aqui para a gente também poder priorizar o debate, mas são só algumas contribuições para ajudar a gente a refletir daqui um pouco. Obrigada. Obrigada, Elaine. É pena a gente ter que condensar tanta informação em pouco tempo, mas prestigiar também a presença das pessoas com a abertura do debate. Acho que depois você ainda tem também outros tantos dados. E é extremamente importante a gente acompanhar toda essa trajetória como a Elaine trouxe aqui, porque são vários dados, elementos que vão contando a história da participação da mulher. E, principalmente, agora, nessa reta final, em pleno século XXI, a gente vê esse tipo de manifestação que nos joga, na verdade, para um retrocesso muito maior do que de onde nós começamos. Então, nós vamos passar agora para a Celina Alves, para ela poder também contribuir conosco aqui com outras informações. E, certamente, vocês já podem ir preparando aí, viu, gente? Suas perguntas, as reflexões. Esse momento é o nosso momento de troca aqui. Eu acho que a gente pode aproveitá-lo bastante bem com essas duas pessoas que estão nos brindando aqui com suas falas. Celina, passa a você a palavra. Está certo. Boa noite. Eu quero agradecer imensamente a presença de cada um e de cada uma de vocês presentes a esse debate. A deputada Ana Paula, deputada estadual, a colega que nós conhecemos agora, a Elane, e justificar um pouco, porque eu, pessoalmente, entendi um pouco diferente o que a gente ia apresentar. Então, nós íamos, eu entendi que eu ia apresentar a mulher no mercado do trabalho e depois os impactos nesse mercado do trabalho da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Então, eu vou, nessa nossa apresentação vai ficar disponível para vocês, eu vou saltar alguma parte para não repetir o que a companheira falou ali. Então, nós temos aí, primeiro, quando nós temos aí essa apresentação, na hora, eu me esqueci de colocar lá que eu também faço parte do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, onde a nossa amiga Janete está aqui presente e também que fez essa indicação. Então, nós temos aqui esse ponto, então, quando eu for saltando aí, vocês não vão ficar considerando que eu vou saltar bastante. Então, aqui nós vamos apresentar a mulher no mundo do trabalho, que eu vou saltar essa parte, mulher na Constituição Federal, vou só citar, e reflexo das reformas trabalhistas e previdenciárias na vida de nós mulheres. E, para começar isso, eu acho que é importante a gente localizar de que lado nós estamos falando. porque essa interpretação de nós mulheres no mundo do trabalho, no mundo da sociedade, ela depende de que concepção que nós temos de sociedade. Aí eu falo do lado de uma central, que é a central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e dos sindicatos professores do Estado de Minas Gerais, onde nós temos uma concepção a respeito de nós no mercado de trabalho e na sociedade. Então, nós temos aqui, primeiro, alguém soltou ali? Tá? Então, eu comecei aqui colocando a questão da... saltou, não sei por que que saltou ali. aqui saltou uma parte que eu vou falar porque não sei por que que ali não está aparecendo. Volta para mim, por favor, porque não sei por que... Não, volta lá. Não, era logo depois dela. que a nossa concepção é uma concepção emancipacionista. O que é isso? Nós temos a corrente feminista emancipacionista se referencia na importância de um investimento para que as mulheres sejam autoras do processo de transformação conjugando emancipação política, econômica e social com políticas de ações afirmativas e mudanças nas relações de gênero. Então, emancipação humana na perspectiva da superação do sistema capitalista. Então, nós lutamos por um mundo melhor, um mundo justo, da equidade entre homens e mulheres. E aí, nós, para começar, nós começamos ali com aquela fala da Simone Bovorrat, onde ela fala o seguinte, nunca se esqueça que, vou ler por aqui, melhor, nunca se esqueça que basta uma crise política econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Nós estamos vivendo numa grande crise, não só no Brasil, mas no mundo, onde os nossos direitos, sejam eles quais foram, eles são questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Então, não é porque nós conquistamos alguns direitos que, na época de crise, que eles vão permanecer. Então, eles podem, infelizmente, como nós estamos vivendo na atualidade, vários dos nossos direitos sendo passados para trás. Então, isso nós temos que ter, essa consciência para saber como que nós vamos lutar. Então, para eu saber disso, eu preciso conceber gênero como relação entre sujeitos historicamente situados é fundamental para demarcar o campo de batalha e identificar o adversário. Nessas circunstâncias, o inimigo da mulher não é o homem, nem enquanto indivíduo, nem como categoria social, embora seja personificado por ele. o alvo a atacar passa a ser, numa concepção relacional, o padrão dominante de relação de gênero. Então, isso nós temos que ter muito claro, porque se a gente luta por mais direito, se nós lutamos por uma sociedade, nós temos que juntar todos para conseguir, porque se a gente elege os nossos companheiros homens como inimigo principal, nós vamos ter uma divisão para conseguir, e ele não é. O nosso principal inimigo é o sistema que a gente vive nele, que é o sistema capitalista, que faz com que nós mulheres sejamos separados, no caso, da mais coisa que nós temos aí. Então, esse fala é da Elétia Sanforte, que tem um livro bastante interessante, que eu acho que é importante, que quem não leu, elei. Essa aqui, eu vou saltar essa parte, porque a nossa companheira aí já falou essa questão da relação, depois ele fica aí à disposição, quando vocês tiverem que olhar. Então, também essa aqui. Então, nós temos nessa situação essa emancipação. Aquilo que eu falei estava aí depois. A corrente feminista emancipacionista se referencia na importância de investimento para que as mulheres sejam autoras do processo de transformação, conjugando emancipação política, econômica e social com políticas de ações afirmativas e mudanças nas relações de gênero. porque não basta a gente só conseguir mais direitos, porque se a relação continua sendo a mesma, não terá avanço para a nossa situação na sociedade. Emancipação humana na perspectiva da superação do sistema capitalista. Para nós, do mundo do trabalho, para nós, do CIMPRO e da CTB, isso é o principal que nós temos que colocar presente em todas as lutas que a gente faz nessa relação. E aí, nós temos esse tamanho de país. Em cada uma das regiões, nós temos problemas. Não é a mesma coisa viver lá no Amazonas e viver no Sul. Não é a mesma coisa viver no Nordeste e viver lá no Centro-Oeste. Então, a gente precisa, nesse imenso país, ter propostas para que a gente tenha realmente um país livre da opressão, livre desse sistema. E aí, o que acontece? Nós somos um país, hoje, com mais, uma população, mais de 208 milhões de pessoas. Desse total, nós temos uma extensão do Brasil, e nós somos o quinto país em tamanho. Então, não é qualquer coisa. Então, os olhos voltados para o Brasil, não é porque aqui nós somos um povo alegre, não é isso. É porque nós estamos, e nessa crise que nós estamos vivendo, e principalmente o representante do imperialismo, ele está com um olho grande em cima do Brasil, e nós temos que ter cuidado aqui. Então, nós chegamos a ser a sexta economia, infelizmente, com essa crise, nós somos agora a oitava economia. E, nesse, mais de 208 milhões, nós, mulheres, somos maioria. Por que que a maioria da população não é, raríssimas exceções, não é maioria em todos os tempos. por exemplo, na política. A deputada falou aqui o que é. Seja na estadual, na federal, no Senado, no mundo do trabalho, nós, na maioria, as profissões em que nós somos maioria, são as profissões menos valorizadas. Então, nós precisamos discutir isso. Nós precisamos levar isso em conta para que nós possamos, nós somos mulheres, nós somos 51,6% da população. São maioria. São quase 52. Homens, 48%. Por que que nós temos, então, essa diferença? Por que que nós temos, por exemplo, na política, aqui, são quantos? São 76 deputados e são quantas mulheres? 10 mulheres. Se eu vou olhar a federal, a mesma coisa? Se eu vou olhar governador, pior ainda. Presidente, nós tivemos uma única presidente, presidenta nesse país que sofreu um golpe. Então, nós, mulheres, precisamos discutir essas situações para a gente chegar num mundo melhor. A lei passa rápido, como a Ká falou, é proporção de mulheres na população economicamente ativa. Então, nós somos na população brasileira, 43,3%, na população urbana, 44,4% e na população metropolitana, essa é dado daqui da região de Belo Horizonte. Essa parte eu vou passar mais rápido, isso aqui também eu vou passar rápido, porque também fica parecendo às vezes que nós não conquistamos. Nós já tivemos grandes conquistas, muitas, muitas. Então, nós precisamos lembrar dessas conquistas e saber que com todos os problemas nós avançamos. Nós não somos o mesmo quando nós tivemos lá em 1932. Então, a gente às vezes fica só olhando a parte negativa e não vê a parte positiva. Então, nós tivemos várias e várias conquistas, eu estou colocando aqui para passar rápido nela, vai deixar aí, a Constituição nossa de 88, nós tivemos grandes avanços. Por exemplo, vou citar só um exemplo, lá está falando que as mulheres, os homens têm que ter salário igual. Infelizmente, isso não acontece no mundo do trabalho. Mas está lá na Constituição, então nós temos que lutar para que isso seja realmente aplicado. Lá está falando que homens e mulheres são iguais perante a lei. Nós sabemos que na realidade não é. Mas como é que nós vamos fazer isso? Estou passando rápido porque vou pegar mais essa questão aí. Estão só passando as várias e várias que eu não coloquei todas, porque são muitas, as nossas conquistas nesse período que nós tivemos aqui. Já aumentou, não é? 2010, ampliação da licença maternidade para seis meses, constitucional, regulamentação do trabalho doméstico, um grande avanço que nós tivemos. Então, isso com luta, não foi dado, nós conquistamos. Então, nessa situação, no mundo do trabalho, são complexas conexões envolvendo lutas de classes, envolvendo gênero, envolvendo raça, etnia e geracional. Então, em qualquer lugar que a gente for olhar o mundo do trabalho, nós vamos encontrar essas relações que são complexas, mas que elas existem e a gente tem que ter um olhar de como a gente vai aos poucos se resolvendo essa questão. Períodos de crise, mulheres são mais atingidas com perda de direitos, de equipamentos sociais e aumento da violência. Se a gente vai ter uma olhada, por exemplo, depois que foi aprovada a lei do feminicídio, todo dia você escuta, você vê e olha que é só porque você não vê todas que estão acontecendo. Aí a gente pensa, aumentou ou deu uma visibilidade maior e algumas das mulheres têm condição de fazer a denúncia. Então, nós também achamos que isso é um avanço que nós temos aí. Essa aqui eu vou saltar, porque a nossa companheira já falou, que é a divisão sexual do trabalho, isso fica sempre aí à disposição, vou deixar com você, tá, deputada? Aí quem quiser depois, eu estou saltando porque essa aqui ela já falou. isso aqui, na atualidade, as mulheres ocupam as mais diferentes funções e cargos, se tornaram chefes de família, são cuidadoras e provedoras e mudaram o padrão familiar. Também, apesar de ainda ser atraso, mas nós aumentamos isso aqui, vou acertar que a companheira já falou ali também. E ali nós temos desigualdade de gênero e de raça. as mulheres brasileiras trabalham aproximadamente 7,5 horas a mais que os homens, pois além da jornada normal de trabalho remunerado, ainda se responsabilizam pelo trabalho doméstico não remunerado. Ela, a companheira também já falou e nós estamos mostrando ali a super... É, a mais, a mais por semana. Ali tem a mulher que faz tanto de coisa ao mesmo tempo, não é isso? Ela, quando a criança faz a comida, arruma a casa, etc, 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 e tal. É a realidade brasileira. Quase 40% dos lares hoje são chefiados por mulheres. Existe desigualdade salarial onde o rendimento da mulher ainda é de 80% do rendimento do homem. Também vou rapidinho. qualquer deles. Tudo, em tudo. É. Essa aqui, vou saltar porque a companheira já falou a respeito disso aqui. Também vou saltar porque ela já falou nisso para eu pegar mais a parte lá da reforma. Essa aqui é importante. principais formas de discriminação que, às vezes, a mulher não sente que está sendo discriminada. Primeiro, diferenciação salarial é uma discriminação. Preterição na ocupação de cargos e funções é uma discriminação. Assédio moral, físico, patrimonial, psicológico e sexual. Desrespeito nos meios de comunicação internos institucional. Se a gente, qualquer propaganda de televisão, está lá a mulher sendo exposta. Então, é um meio de discriminação. E controle de conduta no ambiente de trabalho. Então, essas formas aqui, ela é presente diariamente no mundo do trabalho. mesmo entre as mulheres, a grande desigualdade em torno de rendimento recebido em razão da dupla discriminação no mercado de trabalho, sofrido pelas mulheres negras. A companheira já falou ali também. As mulheres brancas ganham mais do que a mulher negra. É uma forma de discriminação que nós temos aí. Cerca de um terço, 35% das mulheres inseridas no mercado de trabalho ganhavam até um salário mínimo. A companheira já falou ali. Dessas, 64% não estavam contribuindo para a previdência naquele momento. Então, se elas não estavam contribuindo e você tem hoje, principalmente nessa proposta de reforma, leva em conta maior a contribuição, a mulher não vai aposentar. Porque ela não tem isso aqui. aposentadoria por idade é a modalidade mais comum entre as trabalhadoras. E não por contribuição. Porque como ela não tem uma normalidade na contribuição, ela não consegue. A pensão por morte ou benefício de prestação continuada também tem maior incidência entre as mulheres. Do total de dependentes que receberam pensão por morte, 83,7% eram mulheres e 16,3% homens. Dos benefícios assistenciais ao idoso, que são os obtidos por quem não preencheu os requisitos para a aposentadoria, 59,1% foram destinados às mulheres e 40,9% aos homens. se eu pego esses dados e pego a proposta que tem de reforma da previdência, que nós vamos ver logo aí, infelizmente, homens e mulheres, mas principalmente, nós não vamos aposentar. Porque os critérios que estão lá, não cabe a gente dentro dela. Então, isso é muito preocupante. Os valores dos benefícios pagos às mulheres são, em média, inferiores aos valores pagos aos homens. Em 2017, o valor médio dos benefícios ativos no regime geral da previdência social para o conjunto dos beneficiários foi equivalente a 1.336,29. O valor médio pago aos homens foi de 1.516,29. e as mulheres de apenas 1.153. Então, se a gente vai olhar isso, nós temos, na realidade, nós temos um descumprimento da nossa Constituição, que fala que é salários iguais, e na realidade isso não acontece. Então, vou entrar aqui agora na reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista, nós vamos ver lá quais são, eu peguei os principais pontos dessa aqui. Nós temos a questão da insalubridade. Como era? Quando o trabalho acontece em ambientes insalubres, excessivamente frios, quentes, com ruídos, entre outras hipóteses, o afastamento seria imediato em caso de gestação. Como que está aí na lei? Não mais será imediato em caso de gestação, permitindo o labor no caso de agrigrar os mínimos e médio, salvo se o trabalho for prejudicial à gestação, lactação, conforme atestado por médico de confiança da empregada. Nós tivemos agora, no dia 30, uma liminar, considerando isso como inconstitucional, mas é eliminar. Eliminar pode cair. não é isso? Então, nós temos que fazer uma força, pressionar lá os juízes para que isso realmente seja considerado como inconstitucional. Porque essa lei, as várias centrais já entraram partidos em vários pontos que a gente considera essa lei como inconstitucional. E ali nós temos o quê? Eu peguei ali uma figura onde você vê ali só mulheres trabalhando, que é no call center. Então, hoje, a precarização do trabalho, e aí também não é só mulheres. Se você pegar Uber, é uma loucura, a precarização do trabalho. Esse iFood é uma preocupação, é uma precarização do trabalho. Mas tudo isso sendo legal, entre aspas, na reforma trabalhista que nós temos. E vocês viram lá que ali são jovens, que ao centro a grande maioria é jovens. E, nesse caso, nós lutamos por direitos. Você tem aqueles direitos que nós chamamos de caráter universal e os direitos de caráter mais específico. Então, universal, trabalho decente, seja para homem ou para mulher. Educação e saúde de qualidade. Infelizmente, nós estamos vivendo num momento que esses dois itens, educação e saúde, estão desmoronando. A educação é uma loucura que está fazendo com a educação, tirando toda a verba. Então, segurança no trabalho, alimentar e social, desenvolvimento econômico e sustentável, dentre outras. O caráter específico, a equidade na divisão sexual do trabalho, autonomia e compartilhamento das responsabilidades domésticas, conquista de espaços de poder, garantia de direitos sexuais e reprodutivos e o combate à discriminação e violência de gênero, raça e geração e políticas públicas. Creche, direito de ter creche, direito da mulher que trabalha fora, em casa, que seja garantido políticas públicas para elas. Dentro disso, quais são os nossos principais desafios? Homens e mulheres devem assumir a luta pela igualdade de gênero. Ou, nesse caso, a equidade, para nós termos os mesmos direitos. Exigir dos governos políticas públicas e leis de combate a todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres. O movimento de mulher, eu acho que nós temos que voltar para essa questão, que nós deixamos um pouco de lado a luta por políticas públicas. Porque nós só vamos avançar o dia que você tiver políticas públicas para te dar direito a fazer as coisas que você quer e que você tem direito. Superar a sub-representação na política partidária em cargos executivos e legislativos. A deputada falou e nós sabemos qual é a realidade. E não é só lá no parlamento. Na maioria dos partidos, também a mulher não tem vez. E também não é só aqui no parlamento. No movimento sindical é a mesma coisa. Então, nós precisamos de ver como é que nós somos a maioria da população e somos a menoria em quase todos os itens. Avançar na conquista de espaço de poder e conquistar a paridade ou a equidade. E aí, eu coloquei um é uma coisa do Charlie Chape que eu acho que é importante que fala assim mas vivi e ainda vivo não passo pela vida e você também não deveria passar. Viva bom mesmo é ir à luta com determinação abraçar a vida com paixão perder com classe e vencer com ousadia. porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Apesar da gente estar nesse momento tão difícil nós precisamos ter coragem para que a gente vença esse momento que a gente tem aí. E aí tem o também do Bertolt Brecht que fala assim primeiro levar os negros mas não me importei com isso eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários mas não me importei com isso eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados mas como tem meu emprego também não me importei. Agora estão me levando mas já é tarde como eu não me importei ninguém se importa comigo. Então eu penso que nós estamos num momento que a gente precisa importar nesse momento que nós estamos aí vivendo na questão da reforma da Previdência ou mesmo quem já é aposentado mesmo quem está entrando no mercado de trabalho a gente precisa nesse caso vai cagar a outra parte da reforma da Previdência eu vou dar uma olhada lá rapidinho se pode quiser e fala gente a Celina colocou aqui uma informação eu queria só ressaltar um dado que eu pesquisei também ela disse aqui que 40% dos lares são chefiados por mulheres e a renda dessas trabalhadoras elas têm ganhado cada vez mais importância no sustento da família os lares brasileiros são chefiados por mulheres mas não são só aqueles lares que não tem homem não mesmo numa situação de casamento de convivência conjugal o recurso a renda da mulher é que está conduzindo sustentando a casa em 1995 nós tínhamos 23% dos domicílios com as mulheres com referência 20 anos depois esse número chegou a 40% então num curto espaço de tempo 20 anos se a gente considerar toda a história toda a trajetória toda a superação todas as conquistas inclusive que a Celina apresentou aqui a gente vê que esse percentual ele quase dobrou o que traz aí uma importância muito grande para a participação da mulher na economia na vida das famílias no cuidado com os lares bom a Celina tem uma parte ainda importante para a nossa discussão que é a parte da reforma da previdência nós queremos e precisamos mesmo ouvir e refletir um pouco sobre isso e através também dos nossos debates aqui fortalecer a nossa ação junto aos nossos representantes federais para que a reforma considere principalmente um aspecto interessantíssimo que ela trouxe que é da diversidade do Brasil uma legislação que se propõe justa ela tem que considerar a diversidade inclusive do nosso país nós estamos falando de uma diversidade muito grande se a gente fizer um recorte para Minas Gerais nós já temos uma diferença regional muito grande aqui imagino em termos de Brasil então eu queria também dizer para vocês que esse nosso debate acontece hoje de forma assim muito oportuna nós tivemos aqui na assembleia na parte da manhã a reunião da CCJ que é a comissão de constituição e justiça é a primeira comissão por onde passam os projetos que são apresentados aqui na casa a partir da aprovação da CCJ os projetos eles vão tramitar nas comissões temáticas nós tivemos hoje a acolhida de um projeto lá na CCJ um projeto inclusive de minha autoria é o projeto número 176 barra 2019 e ele cria banco de empregos para mulheres vítimas de violência no estado é uma legislação que eu estou propondo e ainda vai ser debatida também em outras comissões mas eu estou propondo também como uma medida de priorização da participação da mulher especialmente se a mulher é vítima de violência então eu fiquei muito feliz e queria muito hoje compartilhar aqui com vocês que são frutos são pequenas vitórias que podem sinalizar aí grandes conquistas para a gente no futuro e Minas Gerais está dando um passo à frente então aqui na questão da reforma da previdência que está infelizmente já foi aprovado lá na comissão de constituição e justiça agora está começando a se discutir na outra comissão que vai ou não para o plenário o dado que o Diap deu hoje é que dos 49 nós já temos lá 20 deputados que votam do jeito que chegou a proposta 20 votam contra e só tem 9 para ser disputado se ele conseguir 25 votos lá vem para plenário então a luta está sendo agora para não conseguir os 25 para levar mais tempo então nós na questão da reforma da previdência nós não pegamos tudo que tem na previdência eu peguei o que é essencial que eu acho que nós precisamos entender primeiro é o que essa PEC ela muda o sistema de previdência hoje nós temos o sistema de repartição que nós vamos ver o que é e a proposta é implementar o sistema de capitalização então essa se a gente precisa entender bastante isso para que as pessoas que os trabalhadores e trabalhadoras entendam para pressionar os deputados e deputadas para votar contra essa proposta e nós vamos ver o porquê disso e o que que acontece nós temos aqui a previdência é um direito humano fundamental então nós do jeito que está lá nós vamos acabar com esse direito fundamental esse é uma declaração de 1948 da declaração universal dos direitos humanos já falava essa questão aí de que é um direito fundamental da pessoa humana então eu tenho aqui o que que é o sistema de repartição então o sistema de repartição a sua origem é lá na constituição federal de 1934 não é uma coisa nova a constituição de hoje de 1988 apenas aprimorou então o que que é isso é responsabilidade do estado é responsabilidade do empregado e é responsabilidade do empregador no custeio do pagamento dos aposentados e aposentadas então são três entes que tem essa responsabilidade de custear quando a pessoa se aposenta então você tem a pessoa que está empregada você tem o empresário e você tem o estado oi mas eu vou pedir a compreensão de todos nós vamos suportar um pouquinho o calor aqui da falta do ar condicionado mas pra gente poder ter a nossa memória também bem fresca desses dados aqui pra que a gente possa nas ruas a partir de após esse debate aqui fortalecer as nossas lutas e garantir os nossos direitos vamos suportar que nós somos mulheres fortes suportamos muita coisa a constituição de 88 cria o sistema de proteção social hoje nós temos previdência saúde e assistência não é só previdência o sistema que a gente tem hoje abrange isso aí e esse sistema quais são esses sistemas a fonte de financiamento que democratiza e gera solidariedade então quem está trabalhando garante o salário para quem vai quem está aposentando ou que está aposentado com parte do empresariado e parte do estado ele universaliza o direito à saúde é o SUS e também está sendo combateado a tudo quanto é lado né então não é uma coisa só universaliza assistência social independente da contribuição nós temos aí os idosos que são recebe x por cento lá indiferente dele ter contribuído ele tem essa assistência a chamada assistência o orçamento da segurança social que envolve saúde previdência e assistência social isso nós precisamos dominar isso para ganhar as pessoas para entender o que é essa reforma e a diferença que existe entre o sistema de repartição e o outro que nós vamos ver agora então nós temos aqui o sistema chamado sistema de capitalização vamos entender bastante o que é isso para ver o que nós temos e a proposta de fazer na reforma então eu tenho poupança compulsória hoje se a gente for olhar ver com trabalhador e trabalhadora o salário dele não dá para chegar no final do mês e nessa capitalização ele tem que todo mês colocar um pouco lá na sua possível proposta depois cada trabalhador poupa um valor por mês e ao se aposentar o valor do benefício será diretamente proporcional ao acumulado ao longo da vida por exemplo lá no de repartição eu peguei o direito com o tempo de contribuição idade etc pouco importa o que eu vou viver daí para frente eu tenho aquele direito garantido aqui não é só o que você poupou então se por exemplo se você poupou o que dá para 10 anos e se você vai viver 20 o resto você não tem porque é uma poupança que ele vai fazer aí acaba com a solidariedade quem vai contribuir com isso é só o trabalhador e trabalhadora o empresário não vai contribuir mais o estado não vai contribuir mais é essa ou nós tentamos um jeito das pessoas entenderem isso retira a contribuição do estado já falei dos empresários os bancos aplicam o dinheiro do trabalhador e trabalhadora aí vem uma crise aquilo não está garantido então nessa proposta aqui dificilmente nós teremos pessoas que vão aposentar ou se vão aposentar vamos falar por exemplo ela contribuiu por 10 anos com 200 reais ela vai ter quanto? 10 anos 200 reais não é só somar ela contribuiu todo mês por 10 anos ela contribuiu com 100 reais ela vai ter no final de 10 anos quanto? 24 mil reais 24 mil reais então se ela viver por exemplo mais 10 anos então infelizmente é isso a realidade acaba com o sistema de assistência então aquele aquela pessoa que nunca conseguiu contribuir porque nunca teve trabalho nunca teve carteira assinada etc etc não tem mais assistência é só previdência vai cair também na questão da saúde é importante que a gente leia essa proposta para entender o que é essa proposta então o primeiro problema é esse de deixar sair da repartição para a capitalização o segundo grande problema é a desconstitucionalização dos direitos o que é isso hoje por exemplo nós temos a nossa constituição e para fazer uma mudança nessa constituição tem que apresentar a chamada PEC proposta de emenda constitucional para essa proposta ser aprovada para essa proposta ser aprovada ela precisa de hoje são 513 é preciso de 308 deputados por isso nós derrotamos a proposta no ano passado se sai da constituição passa para a lei complementar complementar é a metade mais um então e não é só na questão da previdência pode ser para a questão de salário igual também entra nisso tudo da constituição entra nisso então é acabar com os nossos direitos a nossa constituição de 88 que apesar de muito não ser aplicado mas ela ela tem grandes direitos então regras permanentes da constituição passam para disposição transitórias para a lei complementar ordinária é isso que eu acabei de falar então nós temos nessa situação essa questão que nós temos aí nós no nosso caso eu falei até lá 35% das mulheres inseridas no mercado de trabalho ganhava até um salário mínimo dessas 64% não estava contribuindo para a previdência naquele momento então não tem direito a aposentar não tem direito a aposentar ela tem que ter essa continuidade e idade que aumentou idade e tempo de contribuição aposentadoria por idade é a modalidade mais comum entre as mulheres porque não tem essa normalidade na contribuição pensão por morte e o BBC maior incidência entre as mulheres é benefício de prestação continuada é dos que receberam pensão por morte 83,7% mulheres e 16,3% homens benefícios assistenciais no idoso não preencher os requisitos para aposentadoria 59,1% mulheres 40,9% homens é um desastre essa proposta é um desastre aí eu já passei isso aí passar rápido que eu já passei isso aqui também já passei voltou aqui essa coisa caracterizou todo o meu é é é é é é isso é mais rápido é é teve problema ali na minha apresentação é nós temos ali um um poeta mineiro um escritor mineiro que ele fala o seguinte o correr da vida embrulha tudo a vida é assim esquenta e esfria aperta e daí afrouxa sossega e depois desinquieta o que ela quer da gente é coragem então nesse momento nós achamos que isso é do Guimarães Rosa é é especial para isso nós pesquisamos bastante para ver como que a gente é um meio mais fácil de fazer ali nós deixamos onde que nós pesquisamos fica à vontade depois nós vamos deixar isso aí vou até ver porque ela está faltando coisa tá e a última é eu teria que olhar ali que é é é é um um vídeo pequenininho da da nossa central que fala sobre essa questão da aposentadoria rapidinho gente nós vamos assistir ao vídeo e logo na sequência nós vamos abrir para fazermos aqui um um debate para que todos vocês também possam participar possam colocar aqui suas questões aproveitar aqui também a presença da Elaine da Celina para poder responder e né certamente enriquecer aí os nossos conhecimentos Amém. Amém. Pode ir. Agora, fecha os olhos. Pode abrir. Eita! Eu juntei todas as bolinhas e jogaram todas as bolinhas de novo e você me deu só um coco. Era pra ter os doces aqui dentro. Pra você ganhar os doces, você vai ter que colocar mais todas essas bolinhas dentro do pote. Hum, hum. Não? Não. Combinado é combinado. Não é certo. Coloquei as bolinhas, mas só que se bloqueia eu dar o doce e não deu. Porque o combinado era só essas e não todas essas. Parece brincadeira, mas não é. Isso é o que o governo Bolsonaro quer fazer com a reforma da Previdência. Ele quer que você trabalhe mais, ganhe menos ou pior, não ganhe nada. Diga não a essa reforma, porque a aposentadoria é o seu direito, depois de tanto trabalhar, de ter uma vida doce e feliz. Eu quero viver, depois de tanto trabalhar, de ter uma vida doce e feliz. Eu gostaria de participar. Vamos fazer três inscrições e depois a gente passa pra mesa pra criar uma dinâmica real. O senhor, o seu nome? Mário Serqueira, mais alguém? Mário, Tamara. Vamos começar com vocês dois e depois a gente faz a rodada. Mário. Tem o microfone ali. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui participando, cumprindo penas alternativas. Eu sou funcionário público, estou afastado há dois anos. Mas estou retornando em outubro, se Deus quiser. Gostaria de deixar bem claro que esse governo está acabando com os direitos trabalhistas. Vamos citar o caso de Minas Gerais. No governo passado, nós tínhamos a Secretaria de Saúde do Trabalhador, que é a área que eu habilito, e a Secretaria de Vigilância Ambiental. Nesse atual governo, nós não temos isso mais. No governo passado, a minha professora, Marta de Freitas, ela era a Secretária de Saúde do Trabalhador. Hoje foi extinto. Nós estamos em uma batalha no Fórum Sindical Participativo de Minas Gerais. Nós vamos encaminhar algo para alguns deputados estaduais, para que nós reforcemos isso e uma resposta do governo. Porque não só a área pública, como a área privada, principalmente, está muito sucateada na parte de saúde do trabalhador. Eu tenho viajado vários postos de saúde no Estado, através de requerimentos do promotor de saúde pública, onde eu trabalho com vigilância sanitária, e está muito precário isso. Como a deputada está presente aqui, devemos pensar em fazer um evento nessa área para salvar o SUS. Porque, só para vocês terem uma ideia, dia 22, 23 e 24, terá a Conferência Municipal de Saúde. Com muito custo, saiu essa data. No mês que vem, 25, 26 e 27, a Secretaria Estadual de Saúde ainda não definiu o local. Só de delegado, nós seremos 1.280. Eu vou representar a parte de saúde do trabalhador. Temos que ter um engajamento da sociedade, divulgar mais na mídia, para poder alcançar os objetivos da sociedade. Obrigado. Obrigada, Mário. Tamara. Queria perguntar para a professora Elaine. Essas questões todas de desigualdades, apesar de serem reais, são muito abstratas, do ponto de vista que é muito cultural. Não tem como a gente ter uma determinação em uma empresa, por exemplo, que dite... Porque, na prática, no mundo real, eu posso falar que aquele cara faz um pouquinho a mais do que aquela mulher, e é por causa disso que ele ganha a mais. Na prática, não tem como a gente dosar exatamente o que um faz e o que o outro faz e pedir essa equiparação. Então, partindo desse pôr exposto também de que a gente vive um problema que é cultural, de que maneira que você avalia, do ponto de vista de políticas públicas e do executivo e do próprio legislativo, já que a gente está aqui numa casa legislativa, que seria possível criar ou leis, ou mecanismos, ou incentivos, para que essa igualdade seja, na prática, alcançada. Já que também a gente já tem lei, já tem uma Constituição que diz isso. Então, não é simplesmente também ter uma lei, e também é uma coisa muito abstrata do ponto de vista cultural. É real, mas, ao mesmo tempo, é abstrata. Então, de que maneiras que você sugeriria, ou que você avalia que pode ser construído, ou que pode ser alcançada essa equidade, essa equiparação salarial de direitos, além da própria mobilização social, esse engajamento social e conscientização de fato. Obrigada, Tamara. Elaine, acho que você pode começar respondendo. Bom, obrigada pelas perguntas. Eu vou direto na pergunta da Tamara. De fato, a realidade que a gente se depara é mesmo de não cumprimento daquilo que já está garantido em lei. Quando eu estava preparando o material para cá, eu, inclusive, fiquei muito assustada com o dado de que parte das mulheres, acho que quase metade das mulheres, quando engravidam, elas passam, no máximo, mais dois anos na empresa e são demitidas. Inclusive, elas são... Tem vários relatos de mulheres... Isso é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Depois vocês podem jogar na internet e olhar. Tem mulheres, inclusive, que relatam que, quando anuncia que está grávida, já é demitida. Mas isso é inconstitucional. Ou seja, as mulheres não podem. E tem um tempo mínimo, inclusive, pós a licença maternidade, que ela pode ser dispensada pela empresa. Então, na prática, por mais que a gente tenha garantias nas leis, que a gente tenha tido um avanço e um fortalecimento da luta das mulheres, essas coisas ainda acontecem, e acontecem muito, infelizmente. Em relação a... E é isso. Muitas vezes, a gente fica com pouco mecanismo para poder lidar com isso. Eu acho que uma coisa que é fundamental, do ponto de vista da organização das mulheres, é se organizar mesmo no local de trabalho. Eu acho que você poder construir um processo de auto-organização no local do seu trabalho, para dialogar com outras mulheres e fortalecer, acho que isso ajuda e contribui para enfrentar essas arbitrariedades. E aí, ou seja, é uma forma de você manter os seus direitos nessa relação. Obviamente que, com a aprovação da reforma trabalhista, eu acho que a gente... São duas reformas que... A reforma que veio mesmo para destruir direitos nossos, e a da reforma trabalhista, a gente teve muito menos condição de dialogar com o povo, com a população, e ela passou mais rápido. A gente está apostando que a reforma da Previdência não, que a gente vai ter mais fôlego, inclusive, para poder barrar. Mexe um pouco nessas coisas, mas acho que uma primeira coisa é isso, é garantir um processo mínimo de organização das mulheres no local de trabalho para enfrentar essas coisas. Tem outras coisas que é do ponto de vista da lei mesmo. Tem uma lei que foi aprovada na França, que eu acho muito interessante, que é uma lei que pune as empresas que discriminam salarialmente as mulheres em relação aos homens. Ou seja, tem uma lei que, se uma empresa pagar para a mesma função, com a mesma qualificação, se pagar diferente homens e mulheres, se pagar menos as mulheres, ela recebe uma multa. Porque a linguagem das empresas não tem uma outra forma. Você é multão. Ou seja... E eu acho uma das leis interessantes, se pudéssemos ter alguma coisa nesse sentido, avançar do ponto de vista da legislação. Tem algumas iniciativas, eu conheço pouco, na verdade, embora eu acompanhei lendo algumas coisas no período. Acho que era importante fazermos um balanço, por exemplo, do que foi o programa para a equidade de gênero, que foi conduzido pela Secretaria de Política para as Mulheres, na Coordenadoria de Autonomia Econômica das Mulheres, e tinha um diálogo com as empresas no sentido, inclusive, de garantir selos, isenção de impostos, essas coisas. Acho que tem uns mecanismos que ajudam, de tributo, que ajudam a enfrentar isso no cotidiano do trabalho das mulheres. Obviamente que, no caso desse programa do Proequidade de Gênero, a maior parte das empresas que aderiu foram as estatais. Então, a Petrobras era uma delas, que era uma das empresas que aderiu. Então, as empresas mesmo privadas, aquela que não tinha capital nacional, ainda é difícil, mas imagino que tem que ser mecanismo nesse sentido. Ou você... leis punitivas que coibam esse tipo de prática, mas também tentar avançar com a articulação de algumas políticas um pouco parecidas com o que foi o Proequidade de Gênero, embora eu acho que a gente tenha que fazer uma avaliação mais aprofundada delas. Você queria fazer alguma ponderação também nessa fala? Sim. Eu acho que o Mário, eu acho que ele fez mais foi uma recomendação da dificuldade que a gente tem. E principalmente agora, porque o que acontece? A lei trabalhista, que ela foi aprovada, nós estamos vivendo num mundo onde a relação de trabalho mudou totalmente. Porque até antes dela, e até antes de aprovar também a lei de terceirização, você tinha, no caso de trabalhador no serviço público, teoricamente, pela nossa Constituição, entra só através de concurso. Infelizmente, hoje não é assim. você tem mais terceirizado, mais comissionado, etc., do que aquele que entrou através de concurso público. E no setor privado, hoje você tem vários tipos de contrato. Você tem o chamado contrato intermitente, que você não tem um salário definido, você tem a carteira assinada, mas o patrão te chama quanto quiser. Você tem o chamado teletrabalho, também do mesmo jeito. Você tem a terceirização e assim vai. Então, hoje, nós não temos só um tipo de trabalho, principalmente no setor privado, que era a carteira assinada. E a proposta de vir aqui a qualquer hora dessa é a chamada carteira verde-amarela. É o quê? Quando vai contratar a pessoa, então, ela faz, teoricamente, opção, ou por ter a carteira de trabalho normal ou a carteira verde-amarela. A carteira verde-amarela, já no seu contrato, você tem que fazer a opção, porque você pode fazer seu acordo com a empresa. Não precisa de sindicato. E, conforme a Tâmara, realmente, são duas situações que eu acho que é diferente. a organização no local de trabalho, que nós achamos que isso é imprescindível para que a gente tenha uma organização melhor junto aos trabalhadores e trabalhadoras, mas no setor privado, essa organização no local de trabalho, ela é muito difícil. Por quê? Infelizmente, nós não temos garantia de emprego. Então, quando a pessoa começa a se organizar, a defender os seus direitos, é rua. Então, mas nós não temos outra saída a não ser tentar organizar para enfrentar essa realidade. Porque, se eu for acomodar, achar que não tem jeito, aí eles passam o que eles querem passar. por isso que eu acho que é importante nós sabermos, e agora, no caso da reforma da Previdência, nós estamos orientando para as pessoas procurarem o deputado da sua região e exigir dele que ele fale qual vai ser o voto dele, não é escondido. Porque, do contrário, se a gente não pressionar, nós vamos perder essa batalha. E não é fácil. As centrais, inclusive, estão chamando uma greve geral para o dia 14 de junho para a gente tentar barrar essa reforma, porque nós sabemos se passar, nós não teremos mais aposentadoria. mais alguém gostaria de... Como é que se chama mesmo? Santuza. Mais alguém depois da Santuza? Janaína Melo. Janaína. E depois a Rafaela Barbosa. Santuza, prazer estar aqui com vocês. Eu queria dar uns pitacos dentro da minha área, que é psicologia. Então, o meu campo de fala é esse. Eu estava querendo, primeiro, te agradecer pelo dado que você me deu, porque eu estava pensando muito alto referentemente, sabe? De pensar os 40%. Eu só pensava os 40%, assim, os homens abandonaram o lar, não querem ser pais. Eu não pensava nos 40% do homem no lar e a mulher, porque também... e eu fiquei pensando mais ainda, porque deve ser... Quantos por cento, nesses 40%, o homem deixou de trabalhar, está desempregado por algum motivo e está fazendo o papel de dentro de casa, o papel nas relações íntimas? Provavelmente não. provavelmente ele está no bar bebendo, deprimido, e a mulher está trabalhando e está tomando conta da casa. Por isso que eu pensei nos 40%, ela sem o homem. continuando a pensar sobre isso, uns 15 dias atrás, eu estive em um congresso, o primeiro congresso lá na UFMG, na Escola de Economia, Economia Feminista. Achei muito interessante. Eu fui só na abertura, tive a possibilidade de ir só na abertura. e a última palestra foi da Marlise Ótima e duas palestras anteriores das meninas que já estão fazendo mestrado, doutorado. Eu falo meninas porque eu já sou velhinha, então acho lindo as meninas com esse nível de consciência, sabe? E elas contando de quando na faculdade, no mestrado, no doutorado, elas se interessando por esse estudo da economia feminina ou feminista, não sei o que elas falam, era motivo de chacota, sabe? Coisa mais ridícula. Economia feminista não existe, sabe? No campo da economia. E aí a Marlise levantou a questão de como é importante a economia feminista que está diminuindo o número de mulher que quer ter filho. E qual é a consequência disso na economia? Não é uma questão doida? Aí falando, terceira coisa, terceira reflexão. Eu gosto de brincar assim, o livro que mudou minha vida. Então, tem um livro na área de psicologia, a gente fala muito sobre identidade, o processo terapêutico é muito a construção da resposta quem sou eu, meus objetivos, meus ideais, meus valores, construir o quem sou eu, porque tem o quem sou eu determinado culturalmente. Então, quando a gente recebe a maioria das mulheres num processo terapêutico, quando ela vai para a terapia, a principal queixa das mulheres é assim, eu tenho medo de não dar certo no mundo do trabalho. E aí, essa teórica argentina fala que essa queixa é invertida, que, na verdade, o nosso maior medo é de dar certo, ser bem sucedido no mercado de trabalho, porque dar certo significa uma ruptura total, muito maior, sabe, do que a gente pensa nos papéis tradicionalmente, culturalmente determinados para a mulher. Essa é a revolução. E como é que chama o livro? Esse livro chama O Feminismo Espontâneo da Histeria. Pode anotar aí, viu, gente? Da Emílce Bleistema. Ela é uma psicanalista argentina que inclui na psicanálise a perspectiva antropológica cultural. Por isso que eu acho interessante. É um livro bem direcionado para a profissão. Ela fala sobre a histeria, que é uma psicopatologia tida tradicionalmente como feminina e colocada todas as mulheres tratadas dentro do mesmo saco, tratadas do mesmo jeito, como histéricas. E nessa categoria, ela diz que tem pelo menos três tipos de mulheres diferentes e que devem ser tratadas diferentes. Tem o apassivo feminina, que é aquela mulher que incorpora totalmente os papéis ditos culturalmente definidos para nós. Essa mulher, ela não vai para a terapia, ela não quer mudança. Os sintomas só aparecem na forma somática, porque não aparece a questão quem sou eu. A segunda categoria é a histérica, propriamente dita. É aquela mulher esticada entre o quem sou eu reflexo que ela é educada para e a pergunta constante que ela tem quem sou eu, quem sou eu e as ameaças que ela sofre em uma cultura. E a terceira categoria que ela chama, não é histérica, tem que ser tratada de jeito diferente, é a fálico-narcisista. É aquela que já abriu mão de uma porção de coisa e que está construindo sua identidade, mesmo às custas de um tanto de perdas. Porque tem também o tanto de ganhos. Mais ou menos isso que ela fala. Fiz uma super síntese do livro que mudou a minha vida. Obrigada. Obrigada, Santuza. Janaína. Hoje aqui, no início, a deputada Ana Paula informou do projeto de lei hoje na Câmara, pensando na mulher no mundo do trabalho, o banco de empregos para essas mulheres que são vítimas de violência. E aí eu queria perguntar para as nossas duas palestrantes o seguinte, nós temos hoje a CEDESE, que é a Secretaria de Desenvolvimento, a gente tem os conselhos, a gente tem na Prefeitura vários setores. Para além desses setores, para além dessa proposta da deputada, qual a visão de vocês duas, como a gente pode pensar em motivar essas mulheres a se encontrarem novamente? porque muitas se perdem, não sabem com o que ir trabalhar e muitas, independente da violência física ou emocional, não conhecem meios para conhecer as suas aptidões. Onde é o meu perfil? O que eu gosto? O que eu sei fazer? Como a mulher vai se identificar no que ela sabe fazer, na aptidão dela, para ela entrar no mercado de trabalho? Obrigada, Ginaína. Vamos passar para a Rafaela. E depois a gente traz aqui para a mesa para fazermos a intervenção. Boa noite. Minha pergunta é a seguinte. Foi divulgado uma pesquisa no ano passado pela Global Advisor que perguntava para as pessoas se elas se definiam como feministas. E a maior parte das mulheres, aliás, metade das mulheres apenas se definiam como feministas. Então, vai de encontro com um pouco o que foi dito. Em relação à organização das mulheres, empoderamento, organização no mercado de trabalho tem relação com o fato de não entender o que é o conceito de feminismo e qual o valor disso para o aumento dos direitos e das conquistas para as mulheres no país. Por exemplo, a questão salarial que foi muito dita aqui, nessa pesquisa, ela aparece como em quinto lugar como preocupação das mulheres no país. A maior preocupação das mulheres é a violência sexual, disparado, as mulheres no país, na sua grande maioria, não estão preocupadas com salário, estão preocupadas em serem violentadas. Então, todas essas questões que estão sendo colocadas têm a ver com a questão de criar essa consciência do que é o feminismo e tirar esse estigma, esse estereótipo em relação a esse tema para as mulheres no aspecto geral. Obrigada, Santuza, Janaína e Rafaela, importantes interferências aqui, contribuições também. Vou passar para a Celina, depois para a Ilane, e eu também quero, ao final, fazer uma apanhada nessas três questionamentos. isso aí. A gente vai fazer as questões finais e eu volto depois. Gente, são 8h17, vamos combinar um teto aqui para a gente poder encerrar, mais uns 20 minutos, 8h30, ok. Santuza, ela deu uma posição aí, eu acho que é importante a gente discutir essa questão aí que você colocou do feminismo contemporâneo, mais aí na sua área de psicologia. a Janaína. Cadê a Janaína? Janaína. Eu acho que, primeiro, também quero parabenizar a deputada por esse projeto. Nós precisamos muito disso, porque é difícil você encontrar pesquisas atuais. Você vai procurar, por exemplo, 2018, você tem uma maior dificuldade você encontrar a relação da mulher do trabalho após a reforma trabalhista. Muito difícil. Nós temos alguns lá no DIAP, nós temos alguns no DIES, mas tem muito dado. Eu acho importante isso aí e a CTB se coloca à sua disposição para auxiliar nessa pesquisa que para nós é importante. como motivar as mulheres. Você não motiva se a pessoa não tiver consciência do seu estado, da sua relação, no caso específico, estou falando, com o mundo do trabalho. Porque não é fácil. E é quando nós colocamos ali que depende da nossa concepção que eu tenho dessa questão, porque na nossa visão o feminismo ele só tem um efeito legal se ele estiver vinculado com a emancipação da classe trabalhadora. E aí nós sozinhas, nós mulheres, não vamos emancipar. essa é a questão de relação capital e trabalho. Entendeu? Então, a questão da formação, a questão da consciência de classe, ela é imprescindível, mas isso não é fácil. Não é fácil primeiro porque, por exemplo, enquanto nós estamos aqui com um número de mulheres e alguns companheiros homens, as televisões estão colocando a sua versão. E não sei se vocês notaram que a TV Globo agora, desde o ano passado, está pegando um pouco essa questão da mulher porque é uma coisa que está aí no dia a dia. Então, eu penso que nós não podemos desanimar. Não é fácil. Não é fácil quem foi que falou da pesquisa. Eu também li essa pesquisa. Nós ficamos até um pouco para baixo quando a própria mulher não tem a sua consciência de classe. Porque não adianta nós sermos mulheres que são opressoras. Não é só ser mulher. Quantas e quantas mulheres nós temos aí que nem dá como falar o que elas são. Então, por isso que é uma consciência de que lado eu estou. No nosso caso, nós estamos do lado da luta por um país melhor, da luta por a nossa emancipação, homens e mulheres, para ter um mundo melhor. Então, eu acho que a questão da formação, desse tipo de debate que o Alta tem fazendo hoje, nós não podemos esmurecer porque aí vem pouco dinheiro. Vamos fazer. Vamos fazer. Então, eu acho que a formação nessa questão, ela é muito importante. As condições para entrar no mercado de trabalho, ela é muito difícil. O mercado de trabalho no setor privado, ele é uma violência. Ele é uma violência. no setor público, ainda é mais assim, porque não tem aquela pressão direta. Mas, no setor privado, a violência é direta. Ou faz o que quer ou vai embora. E nesse momento que nós temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, infelizmente, o homem e a mulher pensam duas vezes se ela vai levantar a voz. Então, acho que isso aí é uma questão realmente de consciência. A Rafaela, que falou aí na pesquisa, eu também li essa pesquisa. Eu acho que o que eu falei também veio com você. Por quê? Por que que a violência está acima da questão salarial? Porque a violência a cada dia ela está piorando. e também não é só ver, por exemplo, quando você vê um cara lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, que foi morto com os 80 tiros, é uma violência que nós estamos vivendo no momento que tem o incentivo para matar. Seja homem ou mulher, o incentivo é matar. Olhou de lado para mim, eu não gostei, eu estou com uma revólver aqui do lado e mato. Então, nós temos que ver como que a gente faz para quebrar essa questão do ódio? Porque hoje na sociedade nós temos o ódio. Então, como que a gente vai vencer essa questão para que a gente se respeite mais, que a gente leve a questão do amor, não só do ódio? E acho que é a questão de não esmurecer e estar consciente que é possível mudar. Lembra lá do poema que nós vimos? É possível mudar, nós não podemos esquecer que o outro mundo é possível. Obrigada, Celina. Elaine? Vou dar na questão da Santuza, eu não conheço muito da coisa da psicanálise, achei interessante, eu até já cheguei a fazer uma oficina, porque tem uma relação meio conflitante, conflituosa entre o feminismo e a psicanálise. Então, acho que são, na verdade, estou ouvindo e estou aprendendo algumas coisas. Embora, acho que mesmo a partir da década de 70, de 80, as mulheres entraram mais com... Acho que ampliaram esse diálogo com a psicanálise, e é por isso que se consegue hoje ter leituras tão aprofundadas e, digamos assim, numa perspectiva mais feminista também, inclusive, o enfrentamento que as mulheres fizeram ao Freud e tudo mais. Comentar um pouco essa coisa, acho que você fala, você traz um negócio em relação a essa coisa da natalidade. Como eu falava lá dessa coisa dos desafios e das características da presença das mulheres, acho que tem um elemento que é, da mesma forma que os estados em períodos de crise, eles começam a implementar uma série de mecanismos para fazer essa volta, para tentar fazer essa volta e tirar as mulheres do mercado de trabalho, aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Mas a questão da reprodução também, ele também é um elemento usado pelos estados capitalistas, das vezes, quando você precisa ou mais de força de trabalho ou menos de força de trabalho. Vou explicar. Então, por exemplo, se o processo de desenvolvimento capitalista precisa de força de trabalho para pressionar preço de salários ou mesmo para sair da crise, o Estado estimula campanhas para as mulheres terem filhos, para os casais terem filhos. Só que, quando isso se torna já um elemento conflitante com o processo, com o desenvolvimento daquele Estado ou daquela economia, também tem campanhas pela redução da natalidade. Então, isso é uma coisa muito perigosa, porque, na nossa visão do feminismo, a decisão de ter ou não ter filhos deve ser uma decisão autônoma das mulheres e não deve responder à política nenhuma de Estado, nem de sistema econômico. Embora a gente saiba que, para as mulheres poderem estar presentes no mercado de trabalho, seja formal ou informal, para as mulheres poderem trabalhar e acessar o mundo público, obviamente que ela tem que fazer opções. E uma das opções é ou não ter filhos ou diminuir a quantidade de filhos que pensavam em ter e tudo mais. Mas isso também é um mecanismo muito perverso para a vida das mulheres, essa questão da regulação da natalidade, que aí é uma invasão e uma violência com o processo de autonomia do corpo e da vida das mulheres. E, em períodos de crise, a gente sempre fica muito atenta, porque, nesses períodos de crise, tem mecanismos que são... Por exemplo, a gente discutiu quando começou a crise capitalista nos países do Norte, que ela já vem se arrastando desde 2008, e a gente está sentindo os efeitos mais agora, várias legislações, por exemplo, que já garantiam a legalização do aborto em todas as situações, elas começaram a sofrer ataques, inclusive alguns retrocessos. Acho que Portugal e alguns outros países recolocaram... O que significa isso? Significa justamente esse período. Você está com uma escarcez em uma crise, então você começa a retirar direitos que, inclusive, têm a ver com a autonomia das mulheres, que não têm a ver só com o bom desejo da economia. Acho que isso é um elemento interessante. A Janaína... Janaína, acho que eu não tenho muita resposta para você, mas eu fiquei pensando que eu acho que para o projeto, para esse tipo de projeto que foi aprovado, no sentido de... que vai na direção de proporcionar autonomia econômica para as mulheres poderem sair do ciclo de violência, acho que é fundamental que a rede de atendimento funciona. A rede de atendimento da mulher evitando violência que passa desde a delegacia, pelo serviço de assistência social, pelos... Ou seja, a rede pensando ela de forma completa, porque eu acho que é a melhor forma, talvez, de pensar como que vai captar essas mulheres, como que vai, inclusive, montar qual é a melhor estratégia para que elas tenham acesso, por exemplo, a oficinas sobre esse debate do trabalho. E fora que tem que ser também um processo que tem que resguardar o sigilo das mulheres, porque como é que você vai... Você vai criar um banco para mulheres que são vítimas de violência, então tem que ter um processo de sigilo também para essa mulher, porque ela também pode não querer ir, dizer, como assim, o meu currículo, o empregador vai saber que eu sofro violência doméstica, geralmente as mulheres não querem falar sobre isso. Então acho que tem que ser uma estratégia bem pensada mesmo para que as mulheres tenham essa segurança de que não seja publicizada essa situação pela qual ela está passando, que muitas vezes provavelmente vai estar em processo, ou seja, é um processo muito dolorido, muito desgastante para as mulheres. E eu acho que uma coisa fundamental também é sempre que a gente trabalhar nessa perspectiva de contribuir para essa inserção das mulheres, a gente ir rompendo com os padrões mesmo da divisão sexual do trabalho, ou seja, não ficar... Uma das coisas que a gente discute muito em relação às políticas públicas, que às vezes as políticas públicas ficam reforçando, fazer a oficina de artesanato, de pintar pano de prato, de fazer comida, de fazer docinho. Então acho que esse tipo de política a gente precisa romper. Eu acho que tem possibilidade, a gente já tem, inclusive, acúmulo e leitura para ir rompendo com essas coisas. Obviamente que alguma mulher pode querer fazer um artesanato, porque tem habilidade ou não, mas acho que a gente precisa ir rompendo com essas coisas. E a última aqui, da Rafaela, Rafaela, eu acho que, em grande parte, tem a ver com essa coisa do desconhecimento mesmo, de forma geral. O que eu acho que a gente vive hoje, a gente tem discutido muito no movimento, é a gente tem uma disputa sobre... dos feminismos mesmo, porque a gente tem expressões diferentes do feminismo. Embora a gente tenha, do ponto de vista, a luta pela igualdade, a gente parte dessas leituras sobre a divisão sexual do trabalho, tem uma série de questões que são comuns, mas tem uma disputa, acho que a Celina demarca muito bem quando ela fala pela CTB, pelo feminismo que ela defende, é que existe um feminismo, o feminismo aceito por determinados setores precisa ser um feminismo bem comportado. É um feminismo que reivindica a igualdade, mas que ele não reivindica a destruição de determinados padrões. Inclusive, os padrões mesmo de romper com a própria divisão sexual do trabalho, por exigir a socialização dos cuidados, de romper com estereótipos da santa e da puta, ou seja, de romper de uma vivência livre da sexualidade, ou seja, tem um feminismo que, legal, a gente quer a igualdade, mas não mexe com a família, não mexe com a desigualdade dentro de casa, não mexe com outras estruturas, não mexe com a desigualdade entre as mulheres, que muitas vezes você oprime entre as mulheres para você estar nesse lugar. Então, eu acho que tem uma disputa de feminismo e essa sociedade neoliberal adota um tipo de feminismo e faz propaganda ideológica por esse. É por isso que, para algumas mulheres, tem um feminismo que não serve para elas, que aí vai identificado com o feminismo das mulheres mal amadas, das mulheres que têm cabelo no sovaco, das mulheres que não querem ter menino, essas coisas. Então, também tem uma contra-propaganda muito forte, mesmo, embora, que não é nem mesmo, mas embora, eu acho que a gente avançou muito no último período. Eu tenho ido, tenho ido não, fui recentemente numa escola de ensino médio fazer uma formação sobre feminismo e eu fiquei muito impressionada como as meninas, meninas mesmo assim, as meninas do ensino médio, primeiro, segundo ano, 15 anos, 16 anos, o quão cabeça aberta e quão essas ideias penetrou no conjunto da sociedade, e isso é muito importante para a gente. Então, acho que a gente teve um avanço fundamental. Agora, em resposta a esse avanço, não é à toa de por que a gente tem o aumento da violência contra a mulher, inclusive as mulheres indicando como a princípio... Está correto, gente, porque essa violência misógena do ódio, porque não é uma violência, é uma violência pelo fato de você ser mulher, mas é uma violência, é um ódio misógino. O cara não quer só bater em você, não quer só te ridicularizar, ele faz isso com requinte de crueldade, que é para marcar o ódio que ele tem por aquele lugar que você conflita com ele. Então, esse fenômeno da violência é um fenômeno que está aí justamente exacerbado por esse momento de crise, mas que ele vem em resposta às conquistas que a gente teve no mercado de trabalho, a lei Maria da Penha, ou seja, uma lei que protege a vida das mulheres, uma série de outras conquistas de autonomia econômica com políticas sociais como titularidade das mulheres para a terra, no programa Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, é uma reação, como eu falei, quando você não consegue reagir pelo convencimento, quando você não convence as mulheres que elas têm que ficar em casa cumprindo o papel de mãe, de esposa e dona do lar, você vai ter que se convencer pela violência, que é uma forma de uma coerção. Então, acho que isso é uma coisa muito sintomática e é muito compreensível de por que as mulheres apontam isso como uma das principais preocupações. Bom, gente, eu quero fazer também aqui algumas ponderações, nessas três intervenções. Santuza, primeiro, obrigada pelo compartilhamento, traz aí uma questão mais específica da área da psicologia, mas que eu acho, considero, perguntei o nome do livro, porque eu acho que nós, mulheres, precisamos ler mais, precisamos entender mais de nós mesmas e de como somos vistas na sociedade. E quando você traz também o relato da participação lá na face da questão da economia feminista, é um outro aspecto que nós precisamos ouvir. Trata-se de economia voltada para a mulher, trata-se do questionamento ou das ponderações ou do levantamento de dados e de informações, do quão importante a nossa mão de obra hoje também é no mercado de trabalho. A Janaína faz a pergunta ali do como motivar, como fazer para que as mulheres se animem, se reconheçam, se identifiquem. Tem alguns estudos, eu estava lendo algumas coisas já há mais tempo e recentemente agora para a nossa discussão aqui, a importância do empreendedorismo feminino. Como é importante fortalecer essa rede que vem fazer com que as mulheres possam valorizar aquilo que elas têm de melhor nas diversas áreas de atuação que elas têm ou nas habilidades específicas que elas têm. Hoje, quando as pesquisas de empreendedorismo mostram que o resultado feminino é superior ao resultado masculino. Por quê? Porque as mulheres têm mais habilidades, mais capacidades, mais sensibilidades para lidar com a diversidade e conseguem, com isso, gerar seus empreendimentos e ter seus resultados. E eu acho, Anaína, eu vou, inclusive, mesclar com alguns relatos pessoais, porque eu acho que isso também é muito importante. Ocupando o espaço que eu ocupo hoje no Parlamento Mineiro, uma das minhas missões que eu me dei a mim mesma foi me fazer de exemplo e ajudar as pessoas a se inspirarem através disso. Eu venho de uma realidade completamente adversa. Eu sou moradora aqui em Belo Horizonte de um grande centro periférico. sou aqui do bairro Vera Cruz, um bairro que é muito conhecido porque o índice de violência lá é muito grande. Então, sempre está aí nas páginas policiais. Sou mulher, sou negra, sou filha de gente comum. O sobrenome dos meus pais não é conhecido nos relatórios da grande política mineira. Tenho um metro e meio. Sou filha de escola pública. Pois é, aqui está tudo por estatura, vocês já perceberam. A medida aqui é essa. Sou formada em magistério, então fiz o curso de normalista no Instituto de Educação. Estudei meu segundo grau numa turma integralmente feminina. Depois, no ensino superior, fiz o curso de serviço social, sou assistente social, um curso também majoritariamente feminino e cuja remuneração também não é reconhecida. E vim de uma luta de superação, de conquistas, de rupturas com a minha realidade. Eu tenho tudo, todos os elementos para não estar sentada nessa mesa. Mas fui, com o passar do tempo, adquirindo, superando os desafios, adquirindo as minhas habilidades, confiando muito em mim. Assumi diversos espaços de chefia, e de coordenação de trabalhos de grupo. E era muito impressionante quando as pessoas, às vezes, falavam comigo ao telefone e quando chegavam, falavam assim, nossa, mas é você? Aí eu olhava de cima e embaixo. Quer dizer, o impacto que a gente causa na realidade de um ambiente empresarial e de um ambiente majoritariamente masculino. Eu participo de uma instituição já há mais de 20 anos, que é uma instituição do empresariado aqui de Belo Horizonte, cuja eu era, no começo desse grupo, uma das pouquíssimas mulheres lá participantes e a única negra participante desse grupo. Então, quando a gente fala da perspectiva da mulher no mundo do trabalho, a gente tem que considerar que é realmente um exercício, é uma disputa, é necessário ter uma autoconfiança muito grande e ter também uma expectativa de que você está fazendo aquilo que é seu direito, que é o direito de todo mundo e que as pessoas têm que te respeitar. Então, por que eu estou fazendo essa, trazendo um pouquinho também da minha vivência? Porque isso perpassa o nosso mundo de uma forma geral. E aí, Janaína, uma das melhores formas de a gente estimular as mulheres é através do exemplo. nós vamos fazer uma discussão aqui no dia 23 de maio, é uma audiência pública que nós vamos tratar da importância do empreendedorismo feminino. Estamos trazendo algumas profissionais, estamos trazendo o setor público, o setor privado, para que possamos discutir e como a Celina colocou esse espaço de discussão aqui, é um dos espaços que fortalece o nosso posicionamento e que nos ajuda a desmistificar. A Rafaela trouxe os dados da pesquisa aqui. nós precisamos desmistificar esse entendimento do feminismo e pensar que nós estamos lutando pelo direito de igualdade. E como a Celina também bem colocou, nós não estamos brigando com os homens. Nós precisamos de igualdade. Nós falamos de um grupo que é tido como minoria, nós mulheres somos tidos como minoria, mas em todos os dados que vocês viram aqui de números populacionais, nós somos maioria da população. também nós temos que aprender a lidar com isso. Nós vamos continuar? Eu não falo. Vocês podem perceber e pegar minhas falas todas, eu não uso esse termo, porque, de fato, nós não somos minoria. Nós somos minoria nos espaços de decisão, nos espaços de ganhar bem, nos espaços de sermos reconhecidas. Mas na sociedade normal, nós somos maioria e precisamos reconhecer, sim. me perdi aqui, mas vou pular aqui para um outro assunto, depois, se eu lembrar, eu volto. O gabinete, o meu gabinete na Assembleia, até por eu carregar toda essa minha trajetória, essa minha vivência, viver no ambiente da política, da política partidária, está ali a Andréia, minha colega do PT, que está aqui coordenando também o trabalho de mulheres lá, sabe, é difícil demais. Fala-se muito de cota, fala-se muito da participação da mulher. Via de regra, nós estamos bem colocadas para compor número de chapa, mas para disputar e ocupar verdadeiramente o espaço de poder, é difícil demais. Considerando toda a minha trajetória, toda a minha história, como eu me coloquei na posição de ser exemplo, no meu gabinete, nós, mulheres, somos mais de 65% dos lotados. Por quê? Porque é só assim que, de fato, eu acho que eu vou contribuir para cada uma das mulheres que ali estão, sendo, inclusive, respeitadas nos seus direitos remuneratórios, sem diferença do exercício que faz um ou outro, homem ou mulher, que elas vão estimular suas amigas, falar com seus colegas e dizer, olha, existe um mundo que é possível que nós queremos estar lá. Essa é uma contribuição que eu faço consciente, sou forrepresária, sou questionada por isso, mas tenho muito orgulho. Teve um cidadão que foi no meu gabinete outro dia e se arrepiou. Ele entrou lá e falou assim, não tem nenhum homem nesse lugar? Eu falei, e você? Seja muito bem-vindo. Por quê? Porque assusta. As pessoas não estão preparadas para isso, a sociedade não está preparada para isso, os homens não estão preparados para isso. Então, é através do exemplo que eu acredito que a gente vai mudar. Falando um pouquinho da Previdência, eu tenho que registrar aqui, Celina, que do modelo de capitalização proposto pelo nosso governo, fazendo um estudo aprofundado pelas experiências aplicadas, um recorte pequeno na América Latina, eu peguei aqui três países para trazer de exemplos para vocês. Colômbia, México e Chile. Nesses países foi implementado exatamente esse modelo de capitalização que a Celina bem traduziu aqui para a gente. E foi um fracasso, e é um fracasso. No Chile, para vocês terem uma ideia, o índice de suicídio na terceira idade é altíssimo, porque lá os aposentados, os idosos, vivem com menos de 50% do salário mínimo. Ora, nós estamos discutindo, não é só uma questão do tempo de vida, do tempo de contribuição, nós estamos defendendo também a vida. E todo o sistema, ele tem que preservar primeiramente a vida. Então, eu queria trazer essas contribuições aqui para a gente também já ir caminhando para o encerramento. Eu acho que não é a quantidade de pessoas que nos motiva a fazer os nossos debates, as nossas discussões, mas sim a nossa esperança de que cada um de nós possa sair daqui multiplicador, porta-voz, capaz de sensibilizar uma e mais uma e mais tantas para que a gente possa construir, de fato, uma sociedade justa, igualitária e para todos e todas. Agora eu passo para vocês fazerem o encerramento e a gente... Alguém mais quer falar, quer contribuir, quer ponderar? Ok. Bom, eu vou, sem ser só uma formalidade, mas agradecer muito o convite, a possibilidade de poder participar, de poder debater. Como eu falei no começo, acho que é fundamental. E assim é que a gente também vai crescendo com o feminismo, vai crescendo com a luta das mulheres e a organização das mulheres. Para nós, esse espaço também do legislativo é muito importante, é fundamental, justamente porque a gente precisa acumular experiência de como a gente propõe, elabora leis e legislação para enfrentar esse conjunto de desafios e dificuldades e esse cenário que não está fácil, que está colocado aí para a gente. mas também quero dizer que, embora as coisas parecem bem pessimistas no sentido da leitura, mas de que acho que as mulheres têm demonstrado que tem força para enfrentar essa conjuntura. Acho que as mulheres têm construído uma série de lutas e de resistência no último período que são exemplos inclusive para o conjunto dos movimentos, para o conjunto das lutas que a gente organiza. acho que não é à toa desde lá do que ficou chamado de Primavera Feminista, não gosto muito desse nome, mas eu sempre uso porque não acho melhor, de quando as mulheres começaram a identificar que os projetos de emenda constitucional, a PEC da Bolsa Estupro, da cura gay, essas coisas todas, as mulheres, com a sua experiência acumulada de luta e organização, se insurgiram nas ruas e colocaram, e desde então as mulheres não têm se retirado das ruas, as mulheres não têm se furtado a fazer a luta necessária para enfrentar esse contexto. Não é à toa também que essa reforma da Previdência só não passou até agora por conta das mulheres, as principais mobilizações construídas em torno do enfrentamento ao projeto da reforma da Previdência foram as mulheres que construíram, e esse ano acho que a gente também conseguiu construir uma luta importante, acho que esse é um elemento que a gente precisa estar apegado, de que, embora a violência está séria, a gente está desempregando, a gente, ou seja, as condições de vida estão piorando para a gente, mas as mulheres têm respondido isso com luta, a partir desse processo de acúmulo que a gente tem, e, sem sombra de dúvida, a reforma da Previdência é o que a gente vai precisar fortalecer, aí as trincheiras. Eu só queria reforçar um dado, que ele apareceu por aí, mas acho que é importante reforçar, as mulheres se aposentam, mas porque tem tido um discurso de que é um privilégio, de que as mulheres se aposentam mais cedo, não sei o que e tal. Na verdade, o que a gente conquistou na legislação é justamente o reconhecimento da existência dessa divisão sexual do trabalho, o reconhecimento de que as mulheres têm uma jornada de trabalho superior à jornada de trabalho dos homens, porque, se você junta o trabalho das mulheres que elas exercem de forma remunerada com o trabalho doméstico, aquele dado lá que a Celina trouxe, dá quase oito horas a mais que elas trabalham por semana em relação aos homens, e isso gera uma série de consequências, além da intermitência da sua permanência no mercado de trabalho, adoecimentos, e muitas vezes as mulheres, ao envelhecerem, elas não envelhecem igual aos homens, muitas vezes, elas até vivem um pouco mais, mas quais são as condições que essas mulheres acabam vivendo um pouco mais? Então, acho que isso é importante, a gente não perder de vista, porque esse é um direito conquistado que a gente não quer abrir mão e as mulheres estão demonstrando que não vão abrir mão facilmente desse processo todo. Não mais agradecer mais uma vez, agradecer à deputada e colocar, a gente está à disposição, a Marley, ter meus contatos, e tem a Bernadette ali também que está lá no fundinho, companheira nossa que também trabalha aqui na Assembleia, também, qualquer coisa, vocês podem procurá-la. Obrigada e boa noite. Joia, obrigada. Celina, para as considerações. primeiro, eu quero agradecer a todos vocês presentes, na pessoa da deputada Ana Paula, e eu acho que é importante, porque você ter uma pessoa no parlamento é muito importante, porque a gente, é no parlamento é que se votam as leis. É importante a gente ter representante nosso, tanto lá no Senado, como na Câmara Federal, como na Assembleia Legislativa, e como nas câmaras municipais. Porque se a gente não tem pessoas com essa clareza, que nós precisamos de mais direitos, que nós precisamos avançar, então, às vezes, só a gente na rua, infelizmente, não conseguimos. Então, nós precisamos disso. Então, é importante, eu não conhecia a sua história, achei muito legal, e nós vamos contar com você aí na Assembleia, e pode contar com a gente também, tanto no Simpro Minas, como na CTB. Segundo, eu quero pedir desculpa, porque não sei o que aconteceu com a minha apresentação, que mudou tudo lá, mudou parte do que eu ia fazer, não apareceu. Principalmente na questão da reforma trabalhista, essa questão do negociado sobre o legislado. A gente ia pegar tudo das questões principais, mas não sei, na hora de colocar lá, mudou tudo. Mas a gente fez o possível. É, tem vida própria. Acho que ficou claro aqui para nós que nós precisamos conhecer a nossa realidade. Porque se eu não conheço, é difícil eu argumentar e convencer os outros de que essa é a política correta. Então, por exemplo, essa questão que nós estamos aí agora, que é a principal luta que nós temos nesse momento, nós aí, a sociedade de um modo geral, nosso movimento do mundo do trabalho, que é a questão da reforma da Previdência. Porque nós temos certeza, se essa proposta passar, aquele slogan que tem da CTB, reforma, eu quero viver depois de trabalhar, nós não vamos ter a dignidade de aposentar. ou se tiver, ela é tão precária que nós temos que continuar trabalhando até morrer. Nós que estamos há mais tempo no mundo do trabalho, e os jovens que estão entrando, às vezes pensam que a aposentadoria está longe, mas não está. É um direito fundamental. Vocês viram lá, lá em 1948, quando a declaração foi que a aposentadoria, a previdência é um direito do humano, fundamental. E essa reforma que nós temos, essa previdência que nós temos aqui no Brasil, é seguridade social, ela vem saúde, ela vem aposentadoria, para quem trabalha, e vem o chamado benefício para quem não teve a condição de trabalhar, não teve a carteira assinada, que depois de estar na velha, ela pode aposentar. Então, nós, em relação a tentar, a tentar derrubar, mais uma vez, essa proposta, nós estamos dia 15 agora, 15 de maio, é uma paralisação nacional, 15 de maio, na semana que vem, quinta-feira, se eu não me engano, quarta-feira, então, 15 de maio, a educação, nacionalmente, vamos paralisar. Estudantes, professores, trabalhadores em educação, contra essa reforma da previdência. Aqui em Belo Horizonte, a partir das 9h30, nós vamos fazer concentração na Praça da Estação, depois tem atividade cultural, etc., depois nós vamos dar um abraço no NSS, ali na Praça 7, perto dali, e depois, às 14h, nós temos um seminário lá na UFMG, que vai tratar essa questão da reforma previdenciária. Nós estamos com um abaixo assinado, contra essa reforma, todas as centrais, todos os sindicatos estão com esse abaixo assinado, que é importante a gente assinar esse projeto, nós vamos entrar lá no Congresso apresentando isso. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa tarefa. Acho que, ao fazer isso, nós estamos conscientizando a população a respeito dos direitos e como nós devemos enfrentar esse momento, que infelizmente não é só no Brasil, nós vivemos uma crise violenta no mundo, assumindo a extrema-direita e assim por diante. E, mais uma vez, dia 14 de junho, nós estamos preparando uma greve geral contra essa reforma da Previdência. Nós queremos derrotar essa... derrotar uma outra, nós vamos derrotar essa. E vocês, todo mundo aqui votou. Todo mundo votou num deputado estadual, num deputado federal. Então, procure o deputado federal mais votado na sua região para exigir dele o compromisso de que ele vai votar contra essa reforma, porque, senão, nós sabemos o que vai acontecer. E, mais uma vez, a gente ficar à disposição, meu, Ana Paula, à disposição de vocês, vou deixar depois eu vou olhar o que aconteceu, vou deixar com você o correto, porque quem quiser pode utilizar. E nós temos o Simpro Minas, tem o portal, que lá nós temos no YouTube vários, vários, vários vídeos sobre essa reforma. Pode utilizar à vontade. A CTB tem vários, vários vídeos sobre essa reforma, que, às vezes, num debate, esses vídeos falam mais do que é fala. Então, fiquem à disposição para utilizar. E muito obrigada. Então, gente, assim, nós vamos encerrando mais essa etapa do nosso programa Sempre Vivas, com a mesa de debate mulher no mundo do trabalho. Eu quero agradecer muito a cada uma e a cada um de vocês aqui que acompanharam presencialmente, acompanharam através das redes sociais. Agradecer a algumas pessoas que estão aqui, inclusive, presentes, que foram responsáveis pela construção desse evento, que perdurou alguns encontros e fizemos já encontros marcantes no dia 8 de março, em outras datas. E estamos aqui culminando com esses seminários aqui que ainda vão até o mês de agosto. Agradecer às nossas palestrantes, Elaine, obrigada pela contribuição, Celina também, pela rica reflexão. e dizer para vocês que a Assembleia, através dessas iniciativas, através dessas discussões e através das nossas atitudes nas presenças do plenário, nas condições das audiências públicas, nós estamos comprometidos com o bem-estar na nossa população mineira e a nós, deputados, não faltará força para garantir que o direito de cada um e de cada um seja garantido. Então, em nome da Assembleia Legislativa de Minas, eu agradeço a todos, desejo aí uma boa noite, uma boa semana e que vocês possam nos ajudar a multiplicar os bons frutos desse encontro. Obrigada. 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 Obrigada.